Muito bem pessoal, boa tarde, vou fazer aqui uma breve introdução, não tem nada a ver com esse assunto de hoje, só tenho a honra de recebê-los aqui, fazer só uma breve introdução em nome da Sevilha Contabilidade. Tem alguns agradecimentos que eu preciso fazer antes da gente começar o nosso trabalho aqui, vou deixar alguns para o final, vou começar primeiro pelo pessoal que trabalhou aqui no Backoffice. Nós estamos transmitindo essa palestra ao vivo pelo nosso canal do Youtube, que é youtube.com.br Sevilha Contabilidade. Então, quem trabalhou para fazer isso ser transmitido, o nosso editor de imagens ali, Felipe Lemes, tem o suporte de tecnologia da informação, que é o Rodrigo Almeida, estava aqui agora há pouco, Alexandre Baraldi trabalhou para fazer um pouco de marketing dessa palestra, Mariana Massi trabalhou para a organização, então quero agradecer toda a equipe da Sevilha que trabalhou para essa coisa funcionar. A palestra ficará disponível no ar depois que a gente terminar aqui, de maneira que quando bater saudades vocês poderão assistir novamente. Quero agradecer a todos vocês por terem vindo presencialmente, é muito, embora a gente transmita presencialmente o conteúdo é muito mais rico, é muito mais interessante estar presencialmente, num dia como esse que chove, o trânsito sempre fica difícil, mas obrigado ver vocês por estarem aqui. E quero agradecer tanto ao doutor Héctor quanto à doutora Valéria, que se dispuseram a vir aqui e transferir um pouquinho do conhecimento que eles têm nesse assunto para nós todos aqui. Antes de passar definitivamente a palavra para eles, eu vou convidar vocês a se apresentarem bem rapidamente, pode ser isso? Cada um fala assim, meia horinha a respeito de sim, e a gente, fundamentalmente, nome a empresa, algum comentário básico, tá bem? Vou começar aqui pela primeira fileira, vai Diego. Vamos lá, meu nome é Diego, sou da Abarete, empresa caminhada de 25 anos, e um passo a parte dele na descrição. Eu vou pedir para você falar no microfone, o pessoal está nos assistindo lá. Ok, então vamos lá, retomando. Meu nome é Diego, sou da Abarete, uma empresa familiar de 25 anos, na qual trabalho há 18 anos. Meu nome é Darío, Darío Xenra, firma Abarete, uma empresa que trabalha com sacolas, ou fazer merchandising, né? Claro. Sacolas promocionais de todos os tipos, também um pouco de embalagens, empresa fundada há 25 anos, como o Diego frisou, e que esperamos que continue por mais 50, né? Boa tarde, meu nome é Admilson. Admilson, eu vim acompanhando a minha esposa, né, que a gente tem um pequeno negócio, né? Eu sou a dona da Gmx Lacas, uma empresa que comercializa lacas de segurança para o mercado, há uns 8 anos, né? Eu trabalho no segmento de eletroeletrônico, né? E a intenção é trabalhar juntos também, fazer o negócio crescer, sem se interessar pela palestra. Vamos fazer essa primeira pergunta. Eu sou a Grença, a dona da Gmx Lacas. Então, assim, a gente está vindo buscar mais um pouco de informação, para que a gente deixe, na verdade, a empresa familiar para o futuro, porque a empresa realmente é nova, tem 8 anos, né? E a gente quer deixar ela bem firme, sólida, para que deixe para os nossos filhos, essa é a intenção. Meu nome é Carlos, eu sou sócio da empresa Novo Mel, há 18 anos no mercado, a gente trabalha com mel e produtos apícolas. Eu sou Roberto, trabalho na Trier Participações e sou sócio da Novo Mel. Oi, pessoal, boa tarde. Sou Alexandre Baraldi, trabalho aqui na Sevilha há 12 anos, não é fácil aguentar, complicado, mas é verdadeiro. E hoje eu atuo na área de novos negócios, então estou vendo que tem bastante gente que não é cliente ainda da Sevilha. Vou botar aqui. É, a gente fecha a porta e a gente fecha o contratinho. Obrigado, gente. José Carlos, estudante da Desentupidora Hidrocenter, há 37 anos no mercado, com enfoque principal na área da indústria, limpeza industrial, de tanques, rodos, transportes, desses tipos de resíduos efluentes. Eu acho que é o principal, é isso aí. Boa tarde, meu nome é Carlos, eu trabalho na Vaníde de Souza, é uma empresa de construção civil, e eu trabalho na parte de, a parte administrativa, e eu vim à convite da minha esposa que ela veio semana passada, eu vim conhecer e obtei um pouco mais de conhecimento da palestra. Meu nome é Elaine, eu sou da ACF Alto da Lapa, que é uma agência franqueada de correio, e é uma sociedade entre meu pai e minha tia. Só que meu pai fez 80 anos e me deu, no mês passado, a incumbência de estar assumindo o lugar dele. Então, a gente está fazendo essa transição, é tudo muito novo para mim, porque minha formação é em fonalgeologia, eu nunca vi nada assim, mas já estava esperando, porque eu sou filha única, ele tem 80 anos, né? E aí ele é só, a minha tia, então, eu estou aqui que eu preciso começar, de alguma maneira. Meu nome é Esther, eu sou psicóloga, e eu vim aqui um pouco para pensar e entender como é o trabalho com empresas familiares, porque eu conheço vários casos e muitos conflitos, a partir do... E assim, vou te conhecer um pouco mais de conversação, porque eu estou aqui. Eu sei que a psicóloga é só de comunidade, mas eu quero... Oi, tudo bem? Meu nome é Marcelo, eu sou da MC Embalagens, a empresa familiar da minha mãe também, eu juntei a ela fazem 5 anos, e a empresa vai muito bem financeiramente, mas temos muitos conflitos. Meu nome é Eliane, eu sou a fundadora dessa fábrica de embalagens, e ele vinha com o vídeo do meu chefe. Eu sou Denise Zucato, não trabalho na empresa familiar, apesar da minha família estar na empresa de agronegócio, eu trabalho na JBS, na área de marketing. Obrigada. Bom, eu sou a Solange Durans, eu trabalho aqui na Sevilha, administro toda a parte de folha de pagamento e gestão de pessoas da empresa. Boa tarde, boa tarde, meu nome é Lúcio, trabalho no grupo de saúde e brecha, e aqui para ouvir o pessoal aí, estou muito interessado no assunto. Bom, a empresa é ligada a Solange Durans, e tem 40 anos de mercado. É, ele já disse tudo, eu sou irmã dele, nós somos uma empresa familiar, quem fundou foi meu pai, e nós estamos dando continuidade. Só uma combinação final, então, eu não sei se você se importa, se alguém tiver pergunta, pode fazer pergunta durante a palestra. Naturalmente que pode. Mas nós vamos ter combinado de fazer as perguntas no microfone, para quem não está aqui poder ouvir as perguntas também. E o pessoal que está nos assistindo pode fazer as perguntas direto na página do YouTube, é isso, Felipe? Ou na página do YouTube, ou no Facebook, também dá para fazer, na página da Sevilha, a Sevilha Contabilidade, faz as perguntas, o Felipe de vez em quando levanta a mão ali e lê as perguntas para a gente. Bom trabalho para você. Muito obrigado. Boa tarde para todos. Meu nome é Héctor Lisondo. E estou muito orgulhoso e agradecido ao senhor Vicente da Sevilha Contabilidade de ter a oportunidade de poder transmitir para vocês um pouco do que eu vivi e aprendi nesse tempo todo que levou minha vida profissional. Estou especialmente agradecido a alguns dos nossos clientes que estão aqui presentes para poder acompanhar esse nosso caminho. Alguns deles na área da empresa, outros na área do coaching. A minha história é, para me apresentar rapidamente, eu sou argentino, ninguém é perfeito, para fazer o que? Mas tem saúde, não é? Tem saúde. Mental? Também. Eu sou engenheiro, foi em 1972, portanto, tenho uns quantos anos de trinchera, e também sou psicólogo. Eu... O que foi? Eu... Eu nunca era... Eu acho muito... Eu nunca era... Eu nunca era... É... O que... Eu nunca era em bigard monitor. Eu nunca era... Quando eu andava... Eu nunca era... Eu nunca era em bigard Carry, A gente faz uma pergunta. Bom, eu estava dizendo que eu sou engenheiro, também sou psicólogo, depois fiz um mestrado em qualidade na Unicamp, e posteriormente eu fiz um doutorado em engenharia, e a minha formação sempre apontou para uma área bastante carente, que é a interface entre o lado técnico e o lado humano da gestão. Esse descobrimento partiu de minha própria experiência profissional, porque fui, durante muitos anos, gerente de uma empresa siderúrgica, fabricante de produtos de muito alta densidade tecnológica. Nós fabricávamos produtos metais para aplicação aeronáutica, aplicação da indústria atômica, eletricidade, naval, etc. Nessa época, estudei no Japão para poder conhecer as áreas de qualidade especialmente, e fui lá naquele caminho que vim a descobrir um gap muito grande que existe entre o que nós conhecemos, engenheiros, como lógico, e aquilo que as pessoas fazem. É dizer, há uma diferença bastante grande no caminho de... é a lógica nos levar a som. Em realidade, o que nos leva a som é uma outra lógica, que é a lógica da emoção. Vim a descobrir isso sofrendo bastante e me tomou muito tempo. Mas, afortunadamente, não foi tarde demais. Eu consegui me formar em psicologia e hoje pretendo trazer para vocês algumas experiências que surgiram também, como na vida acontecem as coisas, de uma maneira casual. Quando eu saí daquela organização na qual eu trabalhava, era uma grande organização que vendia produtos até exportação, etc. Eu ofereci meus serviços a empresas pequenas que precisavam implantar sistemas de qualidade, portanto, a minha oferta era bastante técnica. Acontece que estas empresas mais pequenas ou médias eram naturalmente familiares. E, embora que eu tratava de fazer os trabalhos, de desenhar processos, de desenhar projetos, aplicar as ferramentas estatísticas, pouco a pouco, ou quase imediatamente, pipocavam aqui e lá conflitos entre pais e filhos, entre irmãos, problemas de sucessão, etc. E eu vim a encontrar que me sentia bem tratando dessas coisas. A maior parte dos meus colegas fugiam mais que o diabo da cruz, porque eram coisas não lógicas. Mas eu me comecei a sentir bem. E o que aconteceu? Vocês sabem que em nossas áreas tecnológicas, seja na engenharia, seja na medicina, ou seja em qualquer área que envolva um conhecimento profundo da tecnologia, é necessário se manter atualizado. E eu fiz isso durante uns poucos anos na área da qualidade. Depois comecei a usar a qualidade como um fator de matriz para poder implantar sistemas no nível do que se precisava. Mas cada vez mais me aperfeiçoei em um outro campo, que é no campo da presença da emoção e do conflito dentro das organizações. Por isso estudei psicologia, como já lhes disse, e depois estudei também na Inglaterra, fazendo cursos lá, também na Argentina e em outros lugares. E basicamente essa minha visão foi de interface. A Valeria, que é minha filha. Essa é a parte mais importante. Em primeiro lugar, eu sou filha do Héctor. Portanto, somos também uma empresa familiar. Eu acho isso decisivo para a nossa empresa. Eu acredito que é muito diferente de você ler as coisas no livro e viver a experiência de ter que lidar com o Héctor, enquanto meu pai, enquanto profissional, e ofertar um serviço, que é o que a gente faz. Então, eu acho que isso é um elemento central. Eu sou psicóloga, me formei na PUC em 2006, já faz um tempo. Depois eu fiz GV, fiz um curso chamado SEAG, não sei se todos conhecem, o Igor com certeza, o meu colega do SEAG. E trabalho desde então nesse caminho híbrido, de ver a empresa familiar como negócio, mas sem estar dissociada das questões familiares, dos conflitos, e dando relevo a tudo isso. Bom, como o Vicente falou, eu volto a grifar. Vai ser muito mais rico se vocês puderem nos interromper e apresentar questões, depoimentos, etc. Vai ficar muito mais legal se for um baixo papo. Aqui todos estamos aprendendo juntos. Então, acho que a gente pode dar início. Pois não. Eu devia ter feito isso no começo, esqueci. O pessoal que está nos assistindo pela internet consegue enxergar a apresentação de slides, porque pela tela talvez não fique muito nítido, acessando o endereço sevilha.com.br barra empresa familiar. sevilha.com.br barra empresa familiar. Vocês vão ter essa apresentação para ver e acompanhar aí de caso. Quando a gente assiste a uma palestra, ou às vezes a uma aula, e não diz para vocês, mas também sou professor, a gente parte de uma suposição equivocada. Que tem alguém, suposições de que se tem alguém que sabe e vem ensinar, e outros que não sabem e vem aprender. Ambas as perspectivas são equivocadas. Não é verdade que eu sei, ni Valeria, nem verdade que vocês não sabem. Porque o que estamos aqui é compartilhando o sofrimento. Que o sofrimento está presente em todos nós, por viver na empresa familiar. Então, não há ninguém que não saiba. Se o sofrimento ensina, eu acho que aqui teríamos um alto potencial de conhecimento. O título já dá para podermos conversar um pouco. Observem que nós colocamos empresas familiares e família empresária como se fossem coisas diferentes. e vocês acham que são coisas diferentes? O que lhes parece? Sim, pode falar. De fato, são duas coisas diferentes e o grande problema é misturar as duas. Parabéns. Empresa, família e família. Exatamente. São duas coisas muito diferentes. E são poucas as pessoas que fazem essa diferença. E o nome é Diego. Então, Diego, você tem razão. E justamente o desafio e a perspectiva é saber combinarlas adequadamente. A nossa apresentação vai partir de dois grandes itens. Que é a empresa familiar como modelos, conceitos e dados para ter uma ideia do contexto do qual falamos. E segundo, vai ser uma aplicação um pouco mais real de como funciona a questão emocional. Especialmente o papel dos conflitos e dos mitos da empresa familiar. O terceiro vai ser somente a nossa apresentação que vocês já nos apresentaram mas tem aí um resumo de nossos currículos. Então, é isso que falou Diego. De fato, você pensa que a empresa familiar é uma empresa que está constituída na direção de uma família atendendo uma empresa. Ou uma família que dá origem à formação de uma empresa com o objeto de se, digamos, se proteger, se apobrir, ter um refúgio em essa empresa. Já a família empresária é uma família que se dispõe a obter resultados através da exploração de uma empresa. Ambas são diferentes. E como muito bem Diego intuiu, o grande desafio consiste em oscilar oportunamente entre as duas coisas. Não é verdade que nós devemos transformar a empresa familiar em família empresária. E é verdade que devemos fazer o contrário. E se sabemos, devemos tentar adivinar ou perceber quando é necessário ter uma postura ou outra. Acontece o mesmo com os filhos de vocês. Alguns de vocês têm problemas de filhos. Os filhos, como nós, temos momentos de adultos e momentos de crianças. Se nós equivocamos e respondemos a um filho como se fosse uma criança quando ele está sendo adulto, nós não deixamos crescer. E se fazemos o inverso, obviamente, peor ainda. Então, esta é uma questão importante. Desde esse ponto de vista, o desafio oscilar entre os dois polos. E se vocês analisam um pouco, vocês têm aqui um diagrama parecido a Yin e Yang. Ou seja, uma interseção, uma fusão entre os dois, empresa ideal e alternância. Não sei se ficou claro, mas só para retomar, o conceito de família empresária, então, é quando o negócio está no centro e os esforços da família são na direção de sustentar esse negócio. E a empresa familiar, ao contrário. Então, a família é a protagonista da instituição e o negócio é um mero ator periférico, vamos chamar assim. Então, ser ou não ser, o desafio seria ser e não ser, de acordo com o contexto e com a leitura apurada da situação e o que ela requer. é a chave, no nosso ponto de vista. Vocês podem ver aí um clássico diagrama que expõe a empresa familiar ou família empresária como um conjunto de três domínios que são reais. E esta é uma grande complexidade, mas uma questão muito presente. Observem vocês, em um desses domínios nós vemos o contexto da empresa. Qual é o que prevalece nesse domínio? prevalecem factores tais como administração de rotinas, gestão de estratégias, definição de responsabilidades, obtenção de resultados, cronogramas, fluxo de caixa. todos esses factores fazem a gestão da empresa. Há outros que fazem a gestão da família. Por exemplo, manter os valores, os princípios nos quais nós nos formamos, o que significa empresa para esta família e, como diz muito bem, o pai do Diego, que se chama o senhor Darío, que a empresa possa durar 100 anos mais. Então, isso faz parte do conceito de família. E essa família, para poder viver dessa forma, precisa estabelecer principios e comunicá-los e compartilhá-los. Existe ainda mais um componente, um domínio, que é a sociedade. Quando as empresas são grandes, elas se valorizam ou se conhecem através das ações que cada um possui. E essas ações representam propriedade da empresa. E, se vocês analizam, esses accionistas ou que querem, é resultado. Desde essa perspectiva, vocês têm aqui que há três domínios e os três estão presentes. Se a empresa não tem resultados, se mantém durante um tempo porque existe um impulso de querer sobreviver ou de fazer algo juntos. Mas chega um momento que esse impulso desaparece e a empresa não tem mais sentido. Ela tem que ser fructífera. Isto aqui, por um lado, parece fácil de entender, mas, por outro lado, envolve serias dificuldades. E quais são as dificuldades? Vocês podem observar que há sobreposições entre esses três domínios, particularmente de dois em dois. E quer dizer que há áreas meio tenues nas quais existe uma neblina entre que queda a família e que queda a empresa. exemplo. É fácil confundir. Suponha que em um almoço de domingo, na qual está a família reunida, vem a toda a empresa e acaba-se com o momento de compartilhar coisas ricas e afectivas que unem os membros da família e dá-se sentido e dá-se sentido a família ver as dificuldades típicas das crises empresariais. O contrário pode acontecer deste outro lado, onde um pai tem dois filhos e um deles trabalha com ele intensamente durante muito tempo, outro fez uma vida de playboy e um dia decide que ele não dá mais para viver como playboy que ele entrar na empresa. Aí o pai, como ambos, dois igual, decide pagar o mesmo salário. Desde o ponto de vista de família, excelente, e de tratar dos filhos por igualdade. Do ponto de vista da empresa, é um desastre, porque as outras pessoas vão receber o contexto de que não vale a pena se forçar por obter resultados. O mérito não vai ser desde essa óptica. Agregas algo? Sim. Esse modelo tem sido muito usado, qualquer pesquisa sobre empresa familiar apresenta o modelo dos três círculos e ele é muito elucidativo para pensar também nos outros atores que não necessariamente fazem parte da família. Então é muito comum na nossa experiência a gente ver algum funcionário que se acredita da família ou que acredita sócio. Então isso é interessante para a gente pensar qual é o papel de cada um, qual a esfera que lhe diz respeito e em que medida ele está exercendo esse papel adequadamente. Um sócio que não faz parte nem no domínio da família nem da empresa não deveria interferir nesses aspectos. É isso que um dos fatores que pode garantir maior sucesso para a organização, a clareza de que lugar se está situado e o correlato do desempenho adequado desse papel. Vocês entenderam a chacha que está aqui? Está em inglês mas dá para entender. Em realidade eu... Sim? Como lidar com esses dois... Nós vamos falar mais na frente em toda a questão de conflito. Por enquanto estamos apresentando o que nós sentimos, o que nós temos visto. como lidar com essa situação dos dois irmãos um que teve fora Bon Vivant e outro que sempre esteve trabalhando como é que você administra esse conflito trazendo outro para trabalhar também na empresa? Bom, entendi. Como é o seu nome? Como é? Edmilson. O senhor Edmilson. Edmilson. Evidentemente o senhor Edmilson igual que muitos de vocês gostaria que nós dessemos uma receita. Nós também gostaríamos de poder dar uma receita mas creo que deveríamos de entrada ajudar a quebrar essa expectativa porque nós não sabemos se o senhor sabe. Entende o que eu quero dizer? Se o senhor conseguir enxergar outros ángulos diferentes dos quais o senhor enxerga. a nossa ajuda consiste em ajudar a enxergar outros ángulos mas nós não temos a resposta para isso. Nem ninguém tem. E se a resposta que dessemos para o senhor seria diferente da que queríamos dar para o senhor Darío e diferente para daríamos algumas outras coisas. Depende da relação da situação da história do mito e agora. Mas levar em conta que existem esses três domínios já ajuda muito, né? Bom, esse é um desdobramento na verdade do modelo dos três círculos ele é chamado modelo tridimensional e basicamente o que ele pretende agregar é o impacto da passagem do tempo nesse sistema. Fica muito mais complexa a situação. Vejamos lá, né? Aqui a gente tem o eixo da empresa. Então a empresa no começo ela nasce e luta para sobreviver basicamente depois conforme o tempo passa ela se expande e se formaliza e finalmente ela alcança o que o Gertz que é o autor de onde a gente estreia esse modelo chama de maturidade que é o conceito de marketing mesmo, né? Maturidade do produto quer dizer o mercado está saturado e o produto precisa se reinventar para continuar sendo absorvido pelo mercado a mesma coisa se dá na empresa ou ela se reinventa ou ela morre aqui ela alcançou um nível de saturação no eixo da propriedade em geral a empresa familiar nasce com um casal ou uma pessoa que afunda e conforme o tempo passa essa estrutura de poder se dilui então ela vira uma sociedade entre irmãos e finalmente um consórcio de primos e assim por diante e no eixo da família por sua vez a gente tem a entrada na empresa o trabalho conjunto e a passagem do bastão esses três vetores vão se desdobrando simultaneamente é muito difícil em uma geração entender a complexidade que isso implica e mostra na verdade como é maior ainda o desafio se os senhores imaginassem neste gráfico uma metáfora constituída por esferas concêntricas veriam que à medida que nós aumentamos o tamanho da esfera aumenta muito a complexidade e na última que envolveria seria passaria por três vértices que a passagem do bastão a maturidade e o consórcio por exemplo de Max que só essa família envolve uma complexidade muito grande porque por um lado nós temos que pensar na retirada de quem fundou e que isso traz imagens e fantasias de morte por outro lado nós temos que pensar na possibilidade de comunicação entre outras pessoas e lidar ou seja ser capaz de dominar o conflito como tomar decisões sendo que ninguém tem a maioria das ações da empresa e por último a maturidade que é um fator crucial na condição humana seja qual for o tema no qual nós estamos tratando estamos falando claramente estão entendendo estamos indo muito rápido aqui é só para deixar mais concreto a gente pegou um exemplo de uma família simples hipotética vejam lá nasceu com o Carlos e com a Vilma esse instrumento esse recurso chama-se genograma ajuda muito a pensar as organizações familiares eles tiveram dois filhos William e Pedro esses filhos por sua vez se casaram e tiveram outros filhos os netos veja como aumentou o número de membros e a complexidade da família veja só o caso do Daniel ele é o filho do Pedro neto do Carlos ele se casou com a Júlia e aconteceu uma tragédia ele faleceu a Júlia que não fazia parte da família nuclear passa a ser um membro que diz respeito que está ligada de alguma maneira a essa empresa familiar e que está ligada ao Pedro ao Marcos a Irene ao Bruno a todos esses personagens ela passaria a ter ligação afectiva e também econômica sim ela passa a ser sólida um aspecto importante também é que a empresa familiar cresce numa velocidade menor que a família o que isso quer dizer ela não é capaz de gerar riqueza da mesma forma que o crescimento da família demanda o William e o Pedro tiveram um nível de vida que provavelmente o Bruno a Irene o Marcos a Bia o Pedro e o Daniel não vão conseguir ter se vão conseguir ter mas não com o recurso gerado da empresa ou então afundam a empresa ou afundam a empresa a velocidade de geração de riqueza é inferior à velocidade de crescimento da família geram-se mais pessoas que riqueza essa equação é muito interessante e nós tiramos de um estudoso um pesquisador da área de empresas familiares que já mais ou menos e ela fala de uma questão importante que se chama risco estrutural o que é risco estrutural? o que ele chama de risco estrutural é a probabilidade da empresa prevalecer ao longo das gerações e do tempo ou seja a possibilidade da empresa sobreviver é óbvio quanto maior o risco menor a probabilidade da empresa sobreviver quanto menor o risco ela tem mais chances ele encontra que esse risco estrutural está produzido por três grandes factores não nos vamos ocupar de dois deles e sim nos vamos ocupar do terceiro veja o risco estrutural é proporcionar a complexidade da família é óbvio quanto mais complexo é a família maior o risco da empresa não sobreviver está claro é também proporcionar a complexidade do negócio quanto mais complexo o negócio é mais difícil é a empresa sobreviver e é contrariamente proporcional ou inversamente proporcional ao desenvolvimento de estrutura quanto melhor estrutura a empresa tem menor o risco que ela tem de falecer faz sentido? então os dois primeiros nós nos vamos a tratar aqui nos vai dar tempo e é uma coisa própria de cada caso mas nós vamos a desenvolvernos um pouco no segundo no terceiro término desenvolvimento de estrutura perdão esse desenvolvimento de estrutura que vai reduzir o risco estrutural vai depender de alguns fatores esse autor ele aponta cinco pilares fundamentais vamos começar com o de baixo de baixo para cima instituições eficazes conselho de família conselho de administração conselho júri o que isso quer dizer? quer dizer fóruns sistemáticos nos quais possam ser endereçadas as questões de cada um dos domínios então um fórum no qual a gente consegue pensar na administração da empresa na estratégia etc um fórum no qual a gente consegue sistematicamente pensar nas questões da família e que afetam a empresa e um fórum no qual a gente possa preparar a geração jovem o conselho júri dá um exemplo para deixar mais claro por exemplo eu sou sócia do Héctor somos irmãos e eu tenho um filho que está envolvido com drogas como que a gente vai lidar com essa situação? vai existir uma política na qual ele não pode entrar na empresa enfim a gente tem que endereçar isso isso não diz respeito a comprar uma máquina nova mas é uma coisa que afeta o negócio e que a gente precisa ter a disciplina para tratar e encarar esse é um exemplo a questão de conselhos talvez os senhores não conheçam não conheçam o que é conselho de administração conselho de família e conselho júnior talvez convenha dar uma rápida visão disso em primeiro lugar conselho envolve falação palavra eu como engenheiro fui reação muitas vezes a isso era um homem de ação e não de falação me vindo a convencer que a ação sem falação também é um trabalho empeñado à toa você se acaba depois que fez toda a tarefa você se acaba dando conta de que havia coisas que não tinha pensado assim como a falação sem ação não conduce a nada o conselho de família é um conselho onde acontece se ventilan coisas como as que Valeria falou o que acontece se não se ventilasse não existe a mágoa entre os dois irmãos nunca se fala e também nunca se confia um no outro quando há uma estratégia que está para ser discutida está sempre o temor de que aqueles factores que não foram falados não vão permitir que empenhemos toda a nossa direção todo o nosso esforço em uma direção comum porque há um factor difícil de falar entre nós e não necessariamente factores difíceis podem haver factores muito construtivos o que queremos de nossa família para o futuro há famílias para as quais dar uma entrevista na mídia é uma coisa que envolve uma reunião de conselho de família primeiro por exemplo a família Votorantim então o conselho de família é uma coisa muito séria porque envolve prestígio envolve carreiras envolve sentido envolve a transcendência do fundador envolve muitas coisas importantes ou às vezes um exemplo mais corriqueiro uma amiga me pediu para ser fiadora dela se eu aceito eu posso colocar em jogo a empresa eu estou ligado a esse patrimônio mesmo que seja como pessoa física se o nome dela aparece manchado como pessoa física isso atinge a empresa o conselho de administração parece mais claro é onde se decidem as estratégias onde se decidem os passos que a empresa vai tomar e onde se acompanham os resultados é o de prestação de contas e o de estabelecimento de futuro de líneas de correção de ações tem a ver com gerenciamento gestão de rotinas estabelecimento de indicadores descrição de processos ítens de controle e aí vai o mais interessante talvez seja o conselho júnior o que é o conselho júnior? normalmente as famílias na segunda às vezes na terceira geração há um grupo de jovens que estão começando ir à escola e estão perdidos na vida por um lado eles sabem que tem riqueza na família alguém afundou apañou muito sofreu muito mas conseguiu se consolidar e tem um patrimônio e sobre esse menino vai pesar já a grande responsabilidade de preservá-lo até engrandecer-lo ou não? o conselho júnior é o que permite de uma maneira protegida que esses jovens possam ter reuniões até reuniões como ouvintes nos conselhos de administração nos conselhos de família e basicamente eles possam ser orientados em que temas estudar para confirmar se a vocação deles coincide ou não com o objetivo da família é de lá que surgem os verdadeiros valores familiares para o futuro é de lá que você consiga desenvolver estruturas porque esse desenvolvimento de estrutura não acontece instantaneamente é como a construção de um acto de fé ninguém viu alguma vez plantar uma semente e a planta parece ser uma hora demora um tempo então isso é mais ou menos a mesma coisa é plantar uma semente para o futuro o conselho júnior é extremamente importante a tal extremo é que em empresas que usam de créditos de banco o fato de ter conselho júnior dá a eles muita mais facilidade e até mais como poderia dizer mais benefícios nas taxas quando eles pedem suas empresas o segundo pilar então são sistemas de gestão ele chama profissionalismo das práticas de gestão o autor e sistemas de informações estruturados uma observação é que ele grifa que esse desenvolvimento de estrutura tem que ser condizente com a complexidade da família e com a complexidade do negócio o que eu quero dizer com isso que para uma pequena e média empresa que não tem um negócio muito complexo e nem tem uma família muito complexa não faria sentido investir milhões num SAP por exemplo num sistema RP dessa qualidade é lógico mas muitas vezes não há esse equilíbrio fino então qual é a complexidade da família qual é a complexidade do negócio e investir nessa informação nessa estruturação da informação de acordo com esse contexto o profissionalismo das práticas de gestão tem a ver com indicadores metas claras uma cultura sistemática de analisar resultados enfim de avaliar a performance das pessoas de formalizar os processos de contratação desenvolver estruturas tem a ver com todo esse universo né frequentemente nos encontramos com desconhecimento disso e isso não significa que a empresa esteja pecando em este caso o que ela chama diferenciación pero o que ela chama sistemas de gestão consiste em desenvolver competências como uma estratégia própria da família nós não sabemos administrar como gestores de uma escola de administração pois nós vamos aprender vamos ver o que podemos estudar para poder aprender a gerir adequadamente um empreendimento mas se nós nem sabermos que temos que aprender nós vamos nos enfrentar com acertos e erros como se fosse uma ruleta russa é difícil administrar se não se tem conhecimentos e é muito menos difícil se você tem alguma informação algum conhecimento da área de administração significa conhecer o que significa por exemplo um fluxo de caixa o que significa necessidade de fluxo de caixa o que significa diferenças de tempos entre o tempo no qual vendo e dou prazo para pagar e aquele que eu tenho que pagar é meu tempo e o que significa o custo financeiro o que isso me vai apasionar todas essas coisas vão surgir da profissionalização dos sistemas de gestão além falei da parte contábil porque estamos em uma empresa de contabilidade mas poderia falar da parte técnica que significa garantir um projeto ou assegurar que meu produto não seja exposto a acidentes ou se trabalho com alimentos que não vão ser processados por atingir a saúde das pessoas todos esses fatores passam da correção do sistema de gestão e no começo em geral a empresa familiar luta para sobreviver e não tem tempo para desenvolver tudo isso e ela funciona baseada um pouco na intuição e na experiência informal que o fundador tem mas o importante é que no decorrer do tempo ele possa tornar o que é tácito claro e explícito para que isso é o alicerce que vai garantir menor risco estrutural e portanto maior sobrevida da organização em terceiro lugar a gente tem diferenciação de família e gestão em grandes linhas são métodos de prestação de contas afirmados para a família clareza quanto a legitimidade decisória dos proprietários e discriminação entre a alçada da família e do trabalho e da empresa o exemplo clássico talvez seja o caixa você não fazer o uso do caixa da empresa para fins particulares ou pessoais nem do motorista da empresa nem do contador da empresa e por aí vai e por mais óbvio que pareça não é fácil vamos passar para a comunicação comunicação tem a ver com gestão de conflitos e explicitação das regras queria falar um pouco sobre isso é possível algumas pessoas já disseram aqui nós temos muitos conflitos isso não significa que estejam desaventajados pode ser uma grande felicidade ter muito conflito contrariamente do que as pessoas pensam eu não penso que o conflito seja um fator desfavorável pelo contrário é desfavorável não ter conflitos é o conflito que vai dar origem a possibilidade do pensamento dialético quer dizer o pensamento de divergência são as diferenças que fazem produzir e não as concordâncias eu vou tentar fazer uma metáfora para vocês entenderem um pouco mais o que eu quero dizer o que queremos dizer como engenheiro vou me referir a uma metáfora de tipo tecnológica vou falar de energia atômica possivelmente vocês sabem como funciona uma central de energia atômica não sabem? e um submarino atômico? não? é fácil muito mais fácil do que vocês imaginam existe um núcleo radioactivo no qual se produce uma reação nuclear essa reação nuclear produce muito calor esse calor é transferido a água um circuito primário esse circuito primário produz um vapor esse vapor comunica talvez a outro que esquenta e esse gira turbinas que senta de mais o que acontece? que essa reação pode ficar descontrolada como aconteceu em Chernobyl e nesse caso se produce uma explosão nuclear e um desastre iminente como se controla essa energia? se controla através de moderadores que na maneira mais elementar são barras de grafite que introducem no núcleo radioactivo a medida que você introduce barras de grafite o que faz? você mantém a energia funcionando mas não permite que a reação em cadeia se descontrole é simples então você tem energia e ao mesmo tempo controlada a grande habilidade consiste em ser capaz de administrar a penetração dessas barras de controle para que você não provoque a reação em cadeia esse é exatamente o princípio de geração de energia observem se nós não tivéssemos a energia nuclear não poderíamos ter energia elétrica pensando desde essa óptica dessa fonte de geração e se por outra parte não tivéssemos as barras também nós explodiríamos o conflito funciona mais ou menos da mesma forma se não há divergência de opiniões nós não temos energia que possa construir e pensar o futuro da empresa mas se nós não temos uma capacidade de controle dessa energia e desse conflito nós explodiremos a empresa de toda maneira então como vocês veem a empresa é uma delicada dinâmica de equilíbrio emocional em que o conflito pode surgir de uma perspectiva técnica que se transfere para um lado psicológico então essa óptica em torno de gestão de conflitos consiste em não esconder o conflito uma das coisas comuns que a gente mais encontra e mais maléficas para a organização é que as pessoas frente ao conflito se retraem e não discutem para não criar desavenças e não se dão conta que a desavença que estão criando é fatal muito pior não é por esconder o conflito que ele fica desaparecido ao contrário ele provoca um estrago muito maior porque fica na sordina quando explode é muito difícil e quase impossível de controlar aí surgem junto com ele muitos outros ressentimentos e coisas que estiveram maltratadas desde a infância especialmente entre irmãos inveja por exemplo rancor que está mais ou menos acalmado mas como o conflito não foi falado agora que explodiu tudo vou te dizer tudo o que eu pensei de você desde que papai deu aquele carrinho para você e não para mim e noras e genros também lembrar que maior é a família mais complexa dona qual é a barra em este momento boa tarde seja bem-vinda quem que funcionaria como barra que controla o conflito o que que você sabe os pais como é seu nome o senhor Edmilson está falando que são os pais que controla o conflito o que que você sabe os pais todos sabem que são os pais não o senhor não pensa assim agora todos os pais e filhos são barras são barras muito bem eu creo que você tem razão mas quem que controla o conflito as regras as regras o estabelecimento de discussão de regras tanto no conselho de família como no conselho de administração o estabelecimento de pautas para conversar espaços para conversar obrigação de conversar são factores importantes para evitar destruir o conflito e qual é a consequência disso mas acho que se o pai tem que dar a palavra final sempre neutralizar o conflito verticalmente de cima para baixo o que acontece é que você estava perdendo esse momento os filhos tem que estar olhando você não ou a entrada de novo de 10 e o que acontece com a empresa quando morre o pai ou desaparece o pai a empresa acaba porque os filhos não tiveram capacidade de aprender a lidar com os conflitos entre eles e os conflitos com os outros então vocês veem que o pai não pode funcionar para gerir o conflito mas se tem que ser ou vamos dizer assim quem preserva quem é guardião da manutenção do diálogo e de que os conflitos sejam falados é mais importante o que não é dito que aquilo que é dito na empresa e quem está falando é um engenheiro então eu tenho algum cacife para que vocês acreditem é um engenheiro que trabalhou com metais complexos para a indústria aeronáutica a Boeing não se homologou para fabricar o metal do trem de pouso eu acho que isto é mais complexo ainda Valeria vamos para a solução a sucessão é descrita em termos de capacidade empreendedora o que isso quer dizer que fazer a mesma coisa melhor a geração entrante que luta apenas para ter eficiência operacional está perdida ela tem que ser capaz de empreender e renovar o negócio e uma sucessão bem feita segundo esse autor e de acordo com a nossa perspectiva também implica em desenvolver capacidade empreendedora na geração entrante que ela possa tomar decisões que ela possa assumir riscos que ela possa se lançar em novas coisas e o planejamento sucessório então nós acabamos de ver como funciona a estrutura da empresa vamos ver um filminho curto um trailer que nos vai mostrar uma dificuldade para conseguir se adaptar a essas transformações o filme talvez alguns de vocês tenham visto em um pedacinho muitas organizações se eu conseguir que funcione ah não por que? sim não você pode por favor ainda bem que você já viu o filme? não é um que ganhou ele ganhou o Oscar inclusive como melhor agora sim agora sim isto for? está funcionando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok? Tchau, tchau. Não é por conta de perder o compasso do tempo. A gente trabalha junto com o Rogério Tsukamoto, ele cuida da parte jurídica da organização das empresas e ele sempre pesquisa muito isso. Isso a gente tirou essas informações que a gente vai mostrar agora, a gente tirou do site deles e são mais ou menos, né, são de 2012, 2011 e são atualizadas. Ó, vamos lá. No Brasil, no Brasil, de cada 100 empresas familiares, somente 30% chegam à segunda geração e 5% à terceira. Não sei se tem alguém aqui da terceira geração. Não sei se tem alguém. Não sei se tem alguém. Não sei se tem alguém. E aí, não sei se tem alguém. A empresa tem 25 anos Porque quando Fim meus 40 anos Eu não queria trabalhar para a terceira Disculpa E montei minha própria empresa Que Em pouco tempo ia muito mal E depois Conseguiu estabilizar e recuperar 7 anos depois Chegou Diego Chegou Diego para se incorporar Dentro da empresa Realmente O que estamos conversando aqui Me parece que muitas vezes é quando chega O que Diego comentou agora a pouco Chega um filho que chegou da Europa Que estava em Monte Carlo E então A partir da manhã vou assumir a empresa E a Nora Também vai assumir a empresa E o outro cunhado também Aí se dão conflitos maiores Quando há uma continuidade Me parece que os conflitos Existem Mas são menores São de outro tipo Podem até ser maiores Mas são de outro tipo Totalmente diferentes Talvez esses outros Sejam mais fáceis Que aqueles outros Que existem Os que já estão Porque os que já estão Como no caso de vocês dois Não enxergam o conflito Já estou dizendo que os têm Mas digo que Eu quero fazer um comentário Com uma pessoa que estaria Que você citou Sempre é engraçado Que quando cita o filho Que não está na empresa Que está fora Que está trabalhando fora Ele sempre é o vilão Isso é Deve ser um mito também Que o filho que está fora Que vai estudar fora Que vai trabalhar fora Ou ele está se divertindo Em Monte Carlo Ele está jogando no cassino Ele nunca está ralando também Então Eu como sou a Safira Eu sinto isso E para todos aí Que estão Nos assistindo Tenham isso em mente Não necessariamente Eu estava em Monte Carlo Jogando Estou trabalhando Mas minha família Tem essa mesma visão Estava só em família Mas na realidade O que ele está colocando É algo portual Estamos falando que Geralmente As pessoas chegam de paraquedas Estimula um conflito Ah, perdão 65% das empresas familiares Desaparecem Devido a conflitos Entre membros da família Vocês podem pesquisar No site dele Gessari.com .br E 44% das organizações Familiares do Brasil Saem do mercado Devido a conflitos Familiares E não por problemas De administração Podemos fazer Eu gostaria de fazer Só um comentário Aqui para dar Um colorido Diferente Nós aqui Trabalhamos com muitas Empresas Nós atendemos Muitas empresas Um número muito grande Delas são familiares Mas a presença Do conflito Dentro da empresa Não está só Relacionada A família Eu vejo muito conflitos Entre sócios Que não são familiares Talvez seja mais fácil Lidar com conflito Quando o sócio Não é da família Porque você não tem Nenhuma outra esfera Para tratar daquilo Você pode perfeitamente Mandar o sócio passear Dizer Olha, quer saber? Vai andar Na família Esse conflito Fica potencializado Porque você não consegue Se livrar Daquele elo Domingo Domingo Você está almoçando Com conflito As vezes uma coisa Agrava a outra As vezes uma coisa Agrava a outra Porque por exemplo Se é uma empresa familiar Onde também tem um sócio As vezes a empresa familiar Demorou mais tempo Para desenvolver Os mecanismos de gestão Que poderiam gerir Os conflitos Porque não se considerou necessário Porque a gente é família A gente resolve tudo aqui Daí no meio tem um sócio Que não é família Mas ele tem todas as coisas ruins De não ser família Também Só que não existem os mecanismos Para administrar O conflito com ele Tem esse outro lado da moeda também O que disse O que disse o senhor Vicente Com respeito ao conflito É verdadeiro Não tem dúvida nenhuma Que existe entre qualquer Grupo humano Existia entre Você e sua esposa Quando estavam namorando Quando iam casar Depois que casaram Então esta é uma questão Humana E presente O que acontece Que a empresa familiar Envolve uma complexidade Maior ainda Porque além do conflito próprio De a diferença de opiniões Existem emoções no meio Emoções que Jogam um papel Muito importante Para impedir O prevalecimento Da razão Sim Roberto Não sei se vocês Vão tratar desse assunto Mas uma coisa que Me interessou As empresas familiares Sem dúvida São focos de conflitos Por causa de As outras esferas Que se unem Vocês vão falar um pouco Também das Vantagens das empresas familiares Então por enquanto Estamos nos aproximando Do conceito Podemos avançar? Frequentemente você ouve falar Que a grande questão O grande desafio Das empresas familiares É a sucessão É vista a sucessão Como um acto Instantâneo Uma espécie de episódio No qual um dia Uma pessoa que afundou Ou que continuou Decide que já Chegou o momento De ele entregar Para já sair Já não pode fazer mais nada Então ele entrega O bastão para o seguinte Até então Ele fica lá E não fala nada Como se a sucessão Não existisse Como se ele fosse ser imortal Não discute Como a empresa Vai funcionar sem ele Até que um dia decide Não, agora vamos Preparar para a sucessão Em realidade Esta é Uma alternativa Que é um pouco ilusória Porque esse instante Encontra todo mundo Despreparado Por mais que você use As melhores técnicas E apenas As melhores escolas De empresas familiares É diferente Você pensar Na sucessão Como uma transição Que acontece Desde o primeiro momento No qual existe Uma espécie De processo E não um fato Puntual Essa transição Tem a ver Com questões Tais como convivência Aprendizagem E experimentação Conjunta De distintas gerações E por sobre todo A construção Do futuro Do horizonte Do futuro Como uma construção Diária e comum O que que significa Aprender Entre outras coisas A lidar Com as divergencias Sem que isto Signifique Que nos tenhamos Que matar E esta é uma Cuestão importante Nós temos Um cliente Especialmente Que tem Vários filhos E ele não Tolera Em hipótese Nenhuma discussão Entre os filhos Então os filhos Se sientem Terriblemente Más Se eles Posen Expresar Alguna discrepancia Entre eles Porque isso Seria Atingir Profundamente A honra A dignidade A vida Do pai Iria quase Matá-los Se brigarem Entre eles E isto é um absurdo Por que? Porque eles precisam brigar Para poder chegar A uma conclusão Por que que ele Não quer que briguem? Porque na expectativa De eles Na medida De este senhor Na medida Em que eles Não briguem Vão conseguir Construir mais Ser mais prolongadores Da expectativa De eles Não podem brigar Porque senão A empresa Que ele criou Não vai ter O desenvolvimento Que ele imaginaria Que tenha Então eles deixam De ser pessoas Filhos Com divergências Com travessuras Com o que vocês Querem chamar Para ter que ser Instrumentos De uma consecução Só que ele não faz Isso propositalmente É uma questão Absolutamente inconsciente Então a transição Consiste precisamente Em preparar Esses filhos Para que eles Podem lidar Com o conflito Entre eles E o que Algumas das pessoas Que estão aqui Manifestaram Que queriam fazer Nesse sentido Quando um filho Nasce Se ele entra Na empresa Já estaria sendo Exercido O processo De sucessão Porque a ideia É de uma aprendizagem Contínua Lenta E gradual Então na medida Em que o filho Entrasse Já estaria sendo Pensado E planejado E trabalhado Da sucessão Essa perspectiva E não Bom Ainda não é a hora De pensar sobre isso Não Do dia para a noite Vai acontecer E vejam No próximo slide A gente vai mostrar Como é amplo Esse escopo Do que significa Efetivamente Aprender a sucessão Então o exercício Da transição Em três eixos Em termos do legado Tem a ver com Suscitar uma disposição Contínua para aprender Fomentar um senso De grupo E fortalecer A noção de compromisso Uma ligação simbólica Mesmo com a empresa Com aquele projeto E com o sentido Que isso Tem que passar a fazer Para o filho Que faz parte Daquilo Tem uma frase Que a gente usa Bastante Pessoalmente Para mim É muito cara Que é a seguinte Aquilo que herdaste Dos seus pais Conquista-o Para fazê-lo teu E tem a ver com isso E esta é uma das verdades Maiores que a gente Encontrou nesse tempo Que a gente trabalha Com organizações O business O pensamento estratégico A que serve o negócio Qual que é o core business mesmo O que a gente vai priorizar O que não O senso A visão de negócio E a tomada de decisão E risco Veja que isso está relacionado Com o desenvolvimento De estrutura Naquela parte Que a gente comentou Da sucessão Que formar sucessores Tem a ver com desenvolver A capacidade empreendedora E isso é favorecido Quando você pensa E concebe a sucessão Como uma transição E a governança Inovação e sustentabilidade Relacionamentos e influência Então isso é um aspecto Importante Também Falar em termos De transição E não de sucessão Não é apenas Em prol Da melhor qualidade De vida Entre os membros Da família Mas é uma questão Estratégica Pensa num fundador Que tem uma relação Firme Muito sólida Com a sua cadeia De valor Com seus fornecedores Com seus clientes Com seus distribuidores É lógico que o filho Ou a pessoa Que vai entrar Nessa empresa Também precisa Conquistar isso Do dia pra noite Isso está perdido Se não existe Esse exercício Maciço De transição mesmo Então relacionamentos E influência É um aspecto Muito importante E gestão de talento A pergunta De Roberto Claro que A vantagem Em uma empresa Familiar Por exemplo Uma união Um laço Um link Mais profundo Entre acionistas E dirigentes Coisa que não existe Nas grandes empresas Os acionistas Interessam Em seus resultados Não necessário Quais são as medidas Tomadas Aqui não É um pouco mais Próximo Da realidade da empresa O compromisso Com longo prazo É maior Eu não tenho interessado Com o meu bônus anual Eu quero que esse negócio Perdure ao longo Da geração Então as minhas decisões Vão ser pautadas Por esses horizontes Posso abrir mão De meus dividendos Este ano Porque sei que estamos Fazendo um investimento Bom para a empresa O quão ano que vem Agilidade Poder de decisão Capacidade de reação São típicos Elementos favoráveis À empresa familiar Muito mais ágil Lealtade de empregados Que em realidade Muitos deles Começaram Desde o início Da fundação Então se transformam Em pessoas Mais próximas Da família Os valores Que formaram A empresa São mais fáceis De ser transmitidos O sentido de missão Que ao princípio Foi uma missão De sobrevivência Mas depois Se transformou Em uma missão De realização Estruturas Mais bem dimensionadas Imaginem Não há desperdícios Tantos desperdícios Em uma empresa familiar Imaginem um imigrante Que passou pelas guerras Em Europa Alguns de nós conhecemos Nas nossas famílias Eles passaram fome E embora Tenham muitos recursos Na América Eles não desperdiciam Guardam Organizam melhor Então uma empresa familiar Tem mais esse lado Tem mais informal E a palavra Conhecimento de mercado É o mercado dela Não é? Porque os outros Também conhecem o mercado Mas também Tem desvantagens Algumas Que eu vou falar Não estão lá Valeria Você quer falar Um pouco Conflitos de interesse Entre a família e a empresa Quando acontece Isso é fonte De uma grande desvantagem Uso indevido De recursos da empresa Por membros da família História de usar do caixa Para comprar o carro E assim por diante Gestão centralizada Então a empresa Fica muito vulnerável O dia que aquela pessoa falta Ela está absolutamente acéfala Estruturas difusas E limites subjetivos De autoridade Organização inconsistente Tem um tio Que a gerente sabe Sei lá do que E por que Mas enfim é Eu tenho que prestar contas Para ele Coisas tão confusas E excesso de informalidade Então a informalidade Está como vantagem Mas também Quando é excessiva E não colabora Para agilidade Mas Para falta de conhecimento Ela vira uma desvantagem E tem um fator Que estava dizendo Que não está incluído aí Mas não está descrito Mas que é muito importante Que é uma desvantagem Da empresa familiar Que ela é muito mais Suscetível A questão das emoções Não resolvidas Por exemplo É mais fácil Aterrizar por lá O ressentimento O rancor O remorso E até o próprio ódio Dentro da empresa familiar Como vocês sabem O ódio É tão importante Quanto o amor Não existiria amor Se não existisse também O seu reverso Da mesma moeda E essas questões Ódio e o amor Têm que ser governadas Da mesma forma Que aquela energia Atômica Uma das mensagens centrais A ser transmitida É a questão do paradoxo Na empresa familiar O arranjo da empresa familiar Pode ser muito interessante Pode ser fonte De muita vantagem competitiva Mas é muito frágil É muito instável A qualquer momento Ele pode Se desmoronar E colocar tudo a perder E ser fonte Da maior fraqueza Dessa organização Então a imagem Fala por si só A gente não sabe bem Se os personagens Estão subindo ou descendo A empresa familiar É um pouco assim Comentário Acho que não Valeria Mas parece que de fato Nós colocamos Algumas pinceladas De alguns aspectos Da empresa familiar Há muito mais a falar E nós vamos falar Um pouco mais Na segunda parte Não sei se você Queria agora Distribuir Eu não sei como é O horário do café Se você acha interessante A gente já fazer Vicente Então a gente faz Agora a gente trouxe Então a gente trouxe Uma atividade Para vocês só refletirem Nós não vamos fazer um exercício Nós vamos deixar vocês Pensarem um pouco Na sua empresa Através de uma Uma folha Para vocês Responderem para vocês mesmos Talvez se você Dá para Vicente Ele consiga entregar Por lá atrás Se vocês autorizarem Depois nós vamos Disponibilizar Então na internet Também para o pessoal Que está assistindo Acessar A gente põe No mesmo link Felipe Empresa familiar Tirem uns minutinhos Só para iniciar Vocês já fizeram O objetivo Não é quem que é melhor Quem que é pior Não é um quebra-cabeça Não é nada de nada O processo de pensar É o que lhes vai ajudar A ver quantas coisas Que nós não pensamos Até agora Na empresa familiar Quer falar? Você pode responder Pelos dois Traça uma linha no meio O que você Que o fundador tem Mas nós não vamos Receber isso de volta A não ser que vocês Depois queiram nos perguntar Enfim Aí vocês vão ter Nos contatos É só para vocês pensarem Eu vou dar apenas uns poucos minutos Para que vocês se familiarizarem Con o papel E depois se fazem Con mais calma Análise por vocês mesmos Me digam se não há perguntas Interesantes Aí Tchau 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 Obrigado. Bom, já vocês viram um pouquinho o papel, depois eles se analisam com mais calma. Eu queria falar agora do papel do conflito e mitos da empresa familiar. Nós vamos tocar um pouco esse assunto. O horário da organização da Sevilha. Vejam vocês. Um dos maiores pensadores do século passado, que foi Freud, colocou uma coisa na qual é difícil discordar. Ele diz que o sentido da vida está ancorado nos pilares amor e trabalho. E é verdade. Se vocês analisam cada um de vocês, vocês vão dar conta que o que dá sentido à vida é precisamente o amor e o trabalho. E ambos os componentes estão na empresa familiar. Amor e trabalho. Mas amor não quer dizer qualidade de vida. Não é por amar que eu vou me dar bem e vou viver a felicidade. Amor, às vezes, é patológico e confuso. Às vezes mata. Nós temos um ditado em espanhol que minha avó dizia, não é? Há amores que matam, não é? E especialmente, às vezes, o amor dos pais mata, não é? Não é o caso da Valeria. Então, essa é uma questão importante. O que significa o amor e o que significa o trabalho da empresa familiar? O que é que é o conflito? De onde surge? O ser humano é um ser pensante? Sim? Vocês hajam? Não é? Pensam muito pouco. A maior parte das vezes realiza por intuição. Por coisas pré-preparadas. Mas eu posso assegurar para vocês, pelo que estudei, pelo que minha própria vida me mostrou, que o ser humano é muito mais um ser desejante. Nós somos seres desejantes. Nós desejamos coisas. E essa é a base de nosso sofrimento. Porque a vida nem sempre atende nossos desejos. E dependendo da forma como lidamos com a frustração de não ter o desejo atendido, é o progresso que nós fazemos na vida. Não sei se lhes ocorreu pensar que uma criança que é privada de frustração é uma criança condenada a um profundo sofrimento. Quando adulto. Porque não sabe lidar com as dificuldades que a vida lhe apresenta. Então, justamente, a grande questão é reconhecer que o conflito se apoia apenas na diferença de desejos. Ou, em um desejo igual, sobre uma única coisa, de duas pessoas. Dessa óptica, nós nos enfrentamos com o que? Com a realidade quase que infantil. O que significa, às vezes, o conflito? Significa uma decisão. Nós somos livres para tomar decisões. Não é isso? Livre-arbítrio. Eu não sou livre para te dar um soco porque não gostei de tua cara. Eu só não tenho essa liberdade. É somente, porque sua cara é bonita. Além de ser mais jovem, vai que você reage. Mas eu tenho a possibilidade de decidir coisas. O que significa decidir? Decisão significa decisão. Cisão é separação. Cada vez que eu decido algo, eu fico com uma alternativa, mas sou obrigado a deixar a outra. Deixar a outra alternativa significa abandono. Significa luto. Então, decisão significa perda. E o conflito surge do temor da perda. Então, vejam vocês. Há conflitos entre família e negócios, entre hoje e amanhã, entre amor e ódio. São todos factores de conflito que têm a ver com decisões. O que acontece com uma criança? Uma criança não consegue decidir. Ela não consegue abandonar uma coisa para ficar com outra. É que é tudo. Ela tem medo que se abandonar algo, ela vai ficar vazia. O adulto sabe que precisa se desprender de algo para que algo melhor possa entrar no seu lugar e ela crescer. Esse processo do crescimento. Parte de um sofrimento. E esse processo do amor. O que significa amar a alguém, se apaixonar? É algo de muita felicidade? Se estrae? Não necessariamente. Não, eu diria quase obrigatoriamente, é o contrário. Quando me apaixono por alguém, imediatamente surge o medo de perder a pessoa amada. Perder o objeto de amor. Se não, não é amor. Então, observe que a vida nos confronta com essas situações. E de aí surgem conflitos. Con nós mesmos e com nós. E com nós outros. Então, as coisas não são tão simples quanto parecem. São bem mais complexas. Eu vou citar para vocês, ainda temos alguns minutos, uma das origens que está no Antigo Testamento, mais importante do conflito. Sabem o que é isso? Caim e Abel. E aí que começa a história, não é? Caim mata Abel. Por que mata? Deus aceitou o presente de Abel, que era pastor, e não de Caim, que era labrador. E ele não aceitou isso e matou. Então, ele não conseguiu lidar com a frustração de não ser aceita. E essa frustração, disse, para ele, surgiu o conceito de inveja. Se eu não posso ter o que você tem, ninguém vai ter, eu vou destruir tudo. E o primeiro dos sentimentos humanos, e um dos mais terríveis e cruéis, acontece em todo o bebê. Inveja significa, não posso ver o que você tem, eu não posso ter. Então, ninguém vai ter nada, vou destruir tudo. Vejam, existem três maneiras de confronto. E, contrariamente ao que pensamos, o confronto, é comum pensar, o confronto é algo positivo. Pode ser algo positivo. Uma maneira de confronto é aquela que revela a incapacidade de confrontar-se com pais e irmãos. Aqui, nossa família, é tudo harmonia. Ninguém se desentende. No Natal todos nos encontramos, nos amamos muito. Os netos respeitam muito a vovô, avô, mamãe e papá. Tudo impecável. Essa situação é desastrosa, porque o confronto está presente e as pessoas não concordam, mas não podem dizer. Essa situação é fatal. Mais tarde, mais cedo, explode. A segunda, também, é nefasta. É o confronto destrutivo. Eles, os irmãos, se matam, acabam se matando. Não há forma de sobreviver. As divergências de opiniões llevan à destruição da relação. E o terceiro é a superação desse desafio destrutivo para convertirlo em um desafio dialéctico. O que é a dialéctica? É uma corrente, um pensamento filosófico que consiste em comparar uma primeira premissa. Eu afirmo uma coisa. Essa outra pessoa afirma uma outra coisa que contradiz a primeira. A primeira chama-se tesis. A segunda chama-se antítesis. Dessa observação, dos dois se observarem, surge uma terceira, que se chama síntesis. E que não é igual a nenhuma das outras duas, mas se nutriu delas para dar ideia de uma situação conveniente para tudo. Essa é a possibilidade do confronto desde a perspectiva da superação dialéctica. Mas para isso, se mostra que se ouvir e se respeitar, os pais e filhos também. Então, esta é a grande questão. E é aí que nós temos nosso trabalho com Valeria em muitas organizações. Consiste em poder favorecer um diálogo que ajude a entender quais são as coisas que não me permitem aceitar ouvir o outro. Que não me permitem poder compreender que não sou o único dono da razão. Que o outro tem outras. E outros sofrimentos. E que a coisa é muito mais complexa do que eu estou vendo. Que não enxergo tudo. E que os outros não são objeto de meu desejo. Não são objetos... Não estão aí para atender minhas necessidades. Apenas são objeto de seus próprios desejos. Se eu for capaz de ver isso, vou ter uma relação muito mais fácil e menos conflitiva com o outro. Mas se eu quero a toda hora convencer os outros de que quem tem razão sou eu, eu não vou ter sucesso. Não vou chegar ao confronto dialéctico. Opa! Desculpe. Dessa óptica, o confronto geracional e fraterno pode facilitar o desenvolvimento. Sem ele não há desenvolvimento. Não há. Assim como não há crescimento se não se enfrenta frustração. Imaginem, talvez não seja aqui o caso, mas eu tenho um cliente que é muito rico. A família dele nunca trabalhou. Mas ele tem um carro que parece o carro de Batman. É maravilhoso. Só que não conseguiu emprego. Por quê? Porque nunca teve que enfrentar a dificuldade de ter que ganhar por si próprio o seu sustento. Vendo o sofrimento dele, eu lhes asseguro que é uma grande desvantagem. Ele tem 29 anos, 30 anos. Aqui eu usei uma alegoria para explicar essa história do confronto dialéctico. No noroeste dos Estados Unidos. Então eu vou ler e depois eu começo. Então acontece a cerimônia da iniciação. O oleiro velho oferece ao oleiro jovem a sua melhor peça. Assim manda a tradição entre os índios do noroeste da América. O artista que se vai entrega a sua obra-prima ao artista que se inicia. E o oleiro jovem não guarda esse vaso perfeito para contemplá-lo nem admirá-lo. Mas para jogá-lo ao chão, rompê-lo em mil pedacinhos e incorporar ao seu argila esses pedacinhos todos. Então, quando eu li esse mito, eu fiquei muito feliz, né? Esse mito, essa alegoria. Porque eu falei, poxa, que maneira bonita de descrever o que a gente chama do confronto dialético. Eu recebo o que você me deu, mas eu torno o meu e eu destruo para criar parte disso. É um pouco essa a essência. E claro que requer muita maturidade de eu oferecer a minha obra-prima e me retirar. Permitir que você faça o uso e a autoria dela. Com a sua marca e com a sua argila. Vocês estão muito calados. Ninguém está falando nada. Devem estar decepcionados com a gente. Porque me imagino que vocês esperavam que nós viéssemos a dizer como que faz, né? Não estão decepcionados. Mas nós estamos enganando vocês. Vocês vieram com expectativa que saindo daqui resolviam os conflitos. Não vieram? Acho que o contrário você está provocando. Vocês estão provocando mais conflitos que se dão de forma positiva. Nada, nada demais. Veja o que está falando, Darío. Veja que coisa interessante. Às vezes nós pensamos que a vida é resolver problemas e acabar com os problemas. E não é. O que é um problema? O que é um problema? É? Não sabe lidar. Não sabe lidar. Não, mas eu pergunto quais são os seus problemas. O que é um problema? Para você. Você tem problemas. Então, o que é um problema? Não, mas simples. Sem ir ao início da terra, o Big Bang, tudo isso que é verdade. Vamos a uma coisa mais simples. Como este é um nome? Ivor. Ivor, não é? Ivor, que você foi colega da Valeria, não é? Sim. Então, Igor, quais são os seus problemas? Não, qual é o problema. Não, o que é um problema para você? É o público. É verdade. É um exemplo de problemas. Mas não é exatamente um problema. A essência do problema, o que é? É importante vocês entenderem essa ideia. O que é o que é o que eu gostaria que fosse? Sim. Estão seguros? Sim. Mas se estão seguros, vocês podem dizer, o mundo não tem problema nenhum. O mundo tem eventos apenas. Por exemplo, a chuva, por exemplo, o Supremo Tribunal, que decidiu aprobar não sei o quê. Por exemplo, sei lá, a situação da guerra na Siria. Todos esses podem ser eventos. A leitura que faço desses eventos, são os que eu le constituo meus problemas para mim. Por tanto, sou eu que escolho os problemas. E às vezes escolho problemas ridículos que estragam minha vida e fico preso a eles a todos. Então, a pergunta é, os problemas que eu tenho são de qualidade. Estão aprendendo o que diz Darío? Estão aprendendo o que diz Darío. Os grandes homens, os grandes empresários, que somos esses, potencialmente, lidam com grandes problemas. O que significa lidar com a incerteza, com a provisoriedade, com a dúvida, com a indefinição, com não ter todos os dados e ter que tomar as decisões? O homem é medido pelo seu problema. Claro. Quanto maior o seu problema, maior o seu problema. Não, quanto mais qualidade tenha o problema. Porque posso ter um problema terrível. Eu quero ter um Mercedes-Benz como o de Batman. Posso. Poderia ser um problema seríssimo para mim. Graças a Deus eu não tenho esse problema. Já tenho o Mercedes-Benz. Tengo o Mercedes-Benz. Darío. Vou te contratar, Darío. A ver o que vem. Só ver o que vem agora. Ah, que vem um filminho. Vocês não querem ver o filminho antes do café? Podemos ver? Então, se... É curtinho. Esse filme... Não, se você acha que não... Esse filme vai relatar... É um filme brasileiro. Um pedacinho do filme. Que vai relatar o que significa tudo isso que nós falamos em termos de a identidade do jovem. O filme é o palhaço. Esse jovem era um excelente palhaço. Mas ele não sabia o que ele queria para a vida. Então, o filme é uma obra-prima. Dá para me ajudar? Vamos. E esse é o palhaço. Pai, é o curador, né? Vai. Bom, mundo bom Jesus do vermelho. O circo Esperança chegou com participação dos maiores artistas da Rússia. Eu preciso de uma mulher muito corajosa. Eu estou corajosa. Eu pedi 24 anos para correr. Para correr de você? Não, para correr atrás de mim. Meu Deus, tato. Existe o filho de tudo. E no céu. Filho aqui, essa louca, você nunca viu mais boca. Com essa boca, você nunca viu mais boca. Eu podia arrumar um sutil momento. Não arrebentou as alças. Eu fiquei conspeito de pó do inferno. Acho que o motor bateu, gente. Acho que o motor bateu. Sim, mas isso eu já falei. Você pode ajudar a gente. Você vai, 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 vai. Vixe o primeiro direito. Vai, vai, vai. Faz paradinha, Melo. Vai, vai. Com sorte, eu tenho um mapa aqui para vender. Vai. Eu sou eu e o chino. A minha vida não é rosa nem aqui. Meio na China. Você é da onde? Maceió. Cadê o Jatilpa? Você está no circo, né? Como é que você faz? Estou ajeitando de mais tolo. O imenso apreço oferecemos, assumindo você, fazemos votos que todos se regodizem. Você só teria um sutiã velho soprando? Um sutiã velho grande? Eu faço o povo rir. Mas eu tenho que fazer rir. Isso é engraçado. Você é esse donzinho agediado, hein, meu? Você vai precisar voltar no seu estado de Natal e tirar uma segunda-dia. O que é que vai? Uma brincadeirinha, meu? Você vai no circo. Amador? Uhum. Ovo da morte? Hum. Pai, já. Você lembra de mim? Não. O filme fala muito de uma família empresária, o pai, o dono do circo. Ele é um excelente palhaço. Você morre de rir quando vê as escenas, mas quando você o vê na vida, ele não sabe quem que é, para onde que ele quer ir. Nós vamos discutir isso na segunda parte, depois do café. Se vocês tiverem a bondade de voltar. Obrigado. 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 Agora sim Bom, vamos retomar Vamos recomeçar porque senão nós vamos atrasar muito Este tipo de conversa poderia demorar dois ou três dias somente duas horas Antes de retomar o assunto posso fazer um pedido? Fala um pouquinho do Instituto Lisondo para a gente, para quem está nos assistindo Qual é a missão, como é que vocês trabalham Eu tenho até uma apresentação do Instituto Lisondo não estou querendo apresentá-la agora porque senão nós vamos sobrepor com o outro mas eu creio que o que pide Vicente tem a ver com algumas pessoas que nos interpelaram a mim especialmente aqui durante o intervalo O que nós fazemos? Estamos falando de tudo isso, mas fazemos o que? Bom, o nosso trabalho consiste em coaching e também no acompanhamento de desenvolvimento de empresas familiares Então elas vêm, e alguns estão aqui presentes vêm com seus conflitos, com seus problemas e nós tratamos de ajudar a compreender primeiro o lado emocional para depois conseguir trazar estratégias e trazar gestões de processos e gestões de trabalho Então, desta forma, o Instituto Lisondo tem a missão de poder transformar esse sofrimento que já vem porque ninguém nos chama se está tudo bem, tudo perfeito, tudo fantástico Esse sentido que está presente e essa frustração que está presente em uma transformação que produz resultados E esses resultados têm a ver com um, digamos assim, um sentido de benefício para os presentes e para a sociedade para os donos das organizações e para as sociedades Porque nós estamos convencidos de que a empresa familiar é a base da economia não só do Brasil, mas da maior parte do mundo 80, 90% das organizações são familiares Infelizmente, muita energia se perde se perde desnecessariamente Infelizmente, eles lutam contra muitos fantasmas que não são tais Algumas dificuldades são reais mas muitas delas são fantasmáticas Então, gastam-se enormes quantidades de energia e adquirem-se doenças somáticas, às vezes sérias tais como câncer, ou tal como taquicardia, infarto, etc desnecessariamente por ser submetido a uma tensão emocional que parece não deixar escapatória As pessoas se sentem como se estivessem em uma espécie de rua sem saída E existe uma saída, só que não está em nenhuma das paredes e se está estampando, às vezes o fósse do esgoto Entrando lá e podendo avançar reconhecendo as coisas que nunca foram concertadas E a partir de aí construir uma coisa nova Então, esse é o nosso trabalho E é um trabalho difícil Porque é mais ou menos como entrar no inferno Não sei se algum de vocês já ouviu falar da Divina Comédia de Dante Dante vai entrar no inferno para poder chegar depois no paraíso Ele estava buscando a amada dele, que era Beatrice Portinari E ele vai dar mão do poeta Virgilio E lá ele passa por os diferentes círculos do inferno Somente tomando contacto com todas essas coisas Que ele vai poder chegar a conhecer o que significa outro tipo de glória, de esperança E a empresa familiar é semelhante Às vezes é necessário ver os infernos que nós temos construído sem saber E reparar para poder construir a partir deles algo mais sólido Nosso trabalho consiste basicamente em coaching Que se compõe de duas partes Uma é entrevistas individuais com uma absoluta privacidade No qual nós falamos tanto dos problemas que são técnicos Quanto dos problemas que são psicológicos E também nós fazemos esse coaching grupal Com a família inteira Na qual se podem dizer coisas que pareceriam como se nunca pudessem ser ditas Que iriam acabar o mundo Mas nós estamos lá para fazê-las emergir E trabalhar sem que se produza regação em cadeia Que provoca a explosão de Chernobyl Então nós somos uma espécie de moderador para isso E para isso nos preparamos muito Porque conseguimos ouvir o que é dito e o que não é dito E a partir de aí, quando as coisas estão estabelecidas dessa maneira Nós conseguimos trabalhar um pouco mais no concreto Ou seja, no desenho de sistemas, de funções Nos verdadeiros indicadores da organização E eu estou afirmando isso na frente de clientes nossos Que sabem que nós trabalhamos assim Então nós estamos trazendo isso para o inglês ver É a realidade, crua e nua O nosso site Totalmente para cima, né? Eu tenho medo de sair daqui Porque depois não sei se consigo entrar Mas se não, nós podemos mostrar o site Para quem tiver mais curiosidade Depois que consiga voltar a isso www.institutoelizondo.com.br E complementando São três alicerces que norteiam a nossa prática Primeiro é Toda intervenção é customizada Não existe um serviço de prateleira Vamos chamar assim Tudo é feito sob medida Não vamos poder aplicar com o Darío Porque já tivemos experiência de aplicar em outro lugar Porque a relação A relação de... Perdão, não é o Darío, ele, não é? Você, ó? A relação de Diego com o Darío É diferente de muitas outras relações Que nós conhecemos Pode ser muito boa, tão boa quanto as outras Mas é diferente Cada empresa é única E requer um projeto único, singular A outra premissa é que a nossa abordagem é bifocal A gente não trata só das questões Das relações familiares, afetivas Quer dizer, dessa dimensão mais sim Mas articula isso A noção da empresa propriamente dita Muitas vezes as pessoas nos perguntam Ah, então vocês fazem terapia familiar? Não é isso O nosso cliente é a empresa E isso é muito importante A gente deixar claro Então, é a melhor Terapia visa reparar Ou ajudar Em patologias Pessoais, clínicas Nós podemos indicar Alguém fazer terapia Ou fazemos com frequência Mas nós não fazemos A terapia propriamente dita A diferença entre coaching e terapia É que coaching tem um objetivo Por exemplo, resolver problemas De relacionamento Ou conseguir mais lucratividade Na empresa Ou conseguir mais vendas Ou conseguir uma promoção No caso de um executivo Essa é a diferença entre coaching e terapia Mas há uma linha De interpenetração Porque para poder conseguir isso Tem que conhecer o lado emocional Da pessoa Que está impedindo Quais são as barreiras Que lhe impedem ser promovido Ah, o problema é que meu chefe Não me reconhece Normalmente o problema Está da pele para fora Quando está da pele para fora Pouco se pode fazer A pessoa não olha Da pele para dentro Não porque seja apenas arrogante Porque não consegue Ninguém pode operar O próprio olho Lembrem disso Ninguém opera O próprio olho É necessário ter uma ajuda É necessário ter uma ajuda Isso é o que nós fazemos E a terceira? E o terceiro, o alicerce É aprender Pela experiência A gente não tem um saber a priori Isso vai ser construído Conforme o processo se desenvolver E todos vamos aprender Da experiência Que se forma com esse grupo De uma maneira muito particular Isso fica meio abstrato Mas é a ideia Que não existe saberes a priori Como o Héctor respondeu Para o Edmilson A resposta está dentro de você A gente precisa oferecer oportunidade Para que isso seja descoberto E é esse o nosso papel Para que você possa responder Diferente as coisas Que eu enfrento no dia a dia Para que possa perder Os empecilhos que lhe impedem De responder Como você gostaria de responder Então essa é a nossa empresa Podemos voltar Tem vários itens Acho que talvez Seria interessante colocar No mídia e publicações Porque aí vocês tem outro vídeo Do Héctor sendo entrevistado na CBN Não vamos mostrar todo o vídeo agora Mas vocês tem alguns outros textos Para quem se interessar Vocês podem dar uma olhada depois Ah, já? Ah, legal Então aí vocês vão ter Uma apresentação na CBN Com o Milton Jung Que é a questão da ambulância E especialmente da empresa familiar Não vou apenas sobre o início Ano que vem a gente teve A honra de ser convidado Para participar do grupo Da publicação do livro Bom dia, bom dia a você Que acompanha mais um capítulo Desse mundo corporativo Aqui na Em breve, ano que vem Como eu estava dizendo Vai sair um artigo Num livro Que é da Saraiva É um livro formado Por pesquisadores Estudiosos Advogados da FGV Sobre empresas familiares Então a gente participa Dessas reuniões A gente apresentou Um pouco da nossa abordagem Baseada no modelo Que chama Group Relations Conference E a gente confronta A empresa familiar Com esse modelo E vai sair um livro Ano que vem Então em breve Se vocês forem consultando Vai aparecer esse material também Que vai ter um texto Nosso discutindo Autoridade Papel e tempo Na empresa familiar E também há outro livro Que esse que eu escrevi E que vai ser sorteado Depois no final Quem tiver a paciência Espera até o final Vai ser incluído Este aqui chama mudança Não participo da empresa Não participo da empresa Tento levar o trabalho Para a empresa Mas ainda é uma barreira E também tem esse trabalho Com a pessoa Com a própria gestão Da sua própria carreira Como você quer levar Tudo isso Para além da empresa Acho que isso é importante Frisar E pelo menos Para mim Após um ano Eu tenho Eu já vi essa apresentação Na GV Quando eu fiz o curso Da GV De empresa familiar E hoje eu estou vendo Ela de novo Lógico Qual mudança E hoje em dia Eu consigo Ver mais E entender melhor Os conceitos Que estão sendo Apresentados Eu vejo que Minha cabeça Está bem mais Aberta Ao que está sendo dito Do que há um ano atrás Isso Com certeza E com a ajuda Do Héctor e da Valéria Muito bom Então Qual é o site De novo www.institutolizondo.com Ok Podemos Por favor O que vai aparecer aí É outra vez Freud Não é que Eu tenha Uma concentração Nele Mas é que ele tem Dito coisas Que podem ser Muito aproveitadas Na empresa Para começar Ele nos fala Em que A motivação humana Parte De Duas questões Importantes Que são O princípio De prazer E o princípio De realismo É assim que Nós nos guiamos Desde Crianciñas Que acontece Con uma criança Quando nasce Ele não tem Contacto Con o mundo E Sufre Uma das mudanças Mais graves De toda nossa vida É necessário Dar-se conta O momento Que o cordão O cordão umbilical É cortado A sensações De asfixia E morte Então nós temos E ele não tem E ele não tem Medio de comunicação Basta que Não for prazer Não exclui o prazer Mas me diz Uma patologia De prazer Que os americanos Que os americanos Que os americanos gostam E nunca problemas Dizem que os meninos Gostam muito A consigna era a seguinte Estou colocando Esse marshmallow Na sua frente E vou sair E depois voltar Se você for capaz De esperar Sem comerte um marshmallow Até que eu volte Você ganha mais um Se você comer Comeu E aí A ideia é que Os meninos Ficaram frente ao marshmallow Espero É o filme que vocês vão ver Alguns conseguiram esperar O que é interessante Não foi o que aconteceu Logo depois Esses meninos Foram todos Acompanhados Com 15 ou 20 anos Quando eles tinham 18 ou 20 anos Aqueles que não comeram O marshmallow E esperaram Eram os que tiveram Menores resultados na escola Os que tiveram Menores resultados do emprego Que resultaram Grandes executivos Porque se vieron Controlar Aquel impulso primário De necessidade inmediata De atender o prazer Vamos ver o filme A ver se consigo Pode melhorar Pode Parabéns Ok Sit in the chair Alright Here's the deal Marshmallow For you You can either wait And I'll give you another one If you wait Or You can eat it now When I come back I'll give you Another one So then you'll have to Stay in here And stay in the chair Until I come back Ok Alright I'm going to go do something And then I'll come back It smells yummy It smells really good I'm going to go do something 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 O que é isso? Você pode ter isso agora ou você pode ter isso agora. Ok? I'll be back. Stay in the chair, ok? Ok. E aí 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 O outro? Ok, agora eu vou fazer duas. Você precisa... Se gostaram do filme? Entenderam o que quer dizer? Então, é isso mesmo acontece o Marshmallow com nós, na empresa e em todos os lugares. Estamos falando então de limite, falta ou excesso, em que medida devemos investir no desejo de se ter alguma coisa atrelada ao princípio do prazer? Qual é o ponto com o qual devemos limitar os nossos desejos para atender o princípio de realidade, especialmente na empresa? De que devo renunciar para ter outras coisas? Quanto tenho que esperar? E então, quando nós falamos de realidade, temos que ter em conta que há duas realidades, a realidade externa e a realidade interna, e às vezes não coincide. Então, a perspectiva de querer mudar a realidade externa tem a ver primeiro com tomar contato com qual é a realidade interna, de que maneira eu me vejo a mim mesmo frente a esse contexto. Surgiu aí o conceito de liberdade. E ser livre implica escolha e decisão. O funcionamento do poder escolher não é a pose, é a renúncia. O poder escolher tem que renunciar a algo. A colher não é aceitar tudo. Libertade significa limites. Amar é também não gostar, é frustrar, irritar-se. É preciso identificar o momento em que frustrar é a verdadeira forma de amar. Na família feliz, entre aspas, ficam de fora de observação sentimentos como ódio, rivalidade, inveja. Aqui nos nossos filhos, inveja. O que é isso, doutora? Eu não ensinei meus filhos para serem invejosos. Claro que não. Ensinar não ensinou, mas isso é o que existe, não é? Ter filhos felizes, felicidade é um direito e não uma conquista, são todas propostas equivocadas. Pais se sientem fracasados quando não conseguem garantir aos filhos uma vida sem frustrações. Nossa missão de pais é garantir a felicidade dos filhos? Há isso, Doutora. Acho que a obrigação dos... Acho que a obrigação dos pais... Acho que a obrigação dos pais é garantir o crescimento continuo dos filhos. o desenvolvimento dos filhos. E o desenvolvimento não vai da mão da felicidade e muitas vezes vai da mão do sofrimento. Não estamos falando em sadismo, que significa fazer sofrer pelo prazer de ver outros sofrer. Ele é sádico? Não. Ah, bom. Ele não está devisivo. Não é sádico. – E aí. – E aí? – E aí? – Aplan. – E aí? – Aplan. fazer a tona aqui para vocês alguns mitos que fazem parte da história da civilização que são importantes, por exemplo esse é o mito do filho pródigo essa figura representa o mito do filho pródigo vocês conhecem a história do filho pródigo segundo a Bíblia? não? era a história de um homem, um laborador que tinha terrenos e tinha dois filhos um filho mais jovem e um filho mais velho e era um homem relativamente rico na sua época, o filho mais jovem chega e diz para o pai pai, não, estou querendo esperar que o senhor morra para eu ter direito a minha herança por favor, o senhor vende-me a parte e me dá o dinheiro que eu vou pelo mundo afora a querer aprender como é que é a vida evidentemente um pouco contrariado mas o pai atende o desejo do filho vende a parte dele dá o dinheiro e o filho vai pelo mundo afora a divertir-se e pode conhecer o mundo e conhece sim desempenha em festas, prostitutas, diversão esvancha o dinheiro por isso chama pródigo pródigo quer dizer esvanchador ele desperdicia todo aquele dinheiro de uma forma ou de outra até que o dinheiro acaba quando acaba ele é obrigado a viver de uma maneira muito diferente do que estava acostumado ele passa a privações tem que cuidar de porcos e comer a comida dos porcos e nesse momento ele faz uma reflexão a reflexão é a seguinte eu não aprendi de meu pai algumas coisas podia ter aprendido dele está na hora de eu voltar e pelo menos dizer isso para ele e o que faz? quando volta o pai o recebe de braços abertos manda matar o melhor reis o melhor boy e faz uma grande festa para receber o filho que tinha retornado estava tudo muito bem só que o outro filho vai e fala para o pai pai, o que é isso? esse meu irmão falou para o senhor vender a parte da terra dele dar para ele o dinheiro o senhor fez esse sacrifício ele foi e jogou todo o dinheiro fora mas gastou agora volta e o senhor recebe com essa festa enorme e eu que ajudei toda a vida o senhor esteve todo esse tempo com o senhor dando todo de mim e o senhor não mata nenhuma galinha? aí o pai respondeu aquelas palavras sabias aquele meu filho que voltou estava morto e voltou na vida e você é o dono do que eu tenho então essa é a festa que eu fiz aí cabe a nós pensar aquele filho que ficou de fato ficou e ajudou o pai mas ele não arriscou nada não aprendeu nada não deu nada para ninguém o outro de fato fez uma experiência diferente foi pelo mundo sufriu errou aprendeu e voltou depois de ter aprendido que que significa? pensem vocês quem que aprendeu mais? esta história do filho pródigo se adequa muito a empresa e nós temos realmente visto de que em muitas ocasiões é conveniente não trabalhar na empresa do pai e sim fazer uma experiência fora para aprender como é que é a vida e depois você voltar com uma outra visão nem sempre não é uma dica eterna mas é uma possibilidade para pensar seriamente vocês perguntarão no nosso caso no nosso caso a empresa estamos fundando os dois praticamente quando eu comecei não era nem a quarta parte do que hoje que é parecido com o que alguns de vocês também falaram está tendo apenas um link isso tem a ver também com o desenvolvimento de estrutura que é aquela parte que a gente mostrou no primeiro bloco que é de a legitimidade dos membros da família se sentirem confortáveis no papel de gestão no papel de comando é fundamental para que o negócio prospere então se eles não tem essa segurança interna é muito difícil que a coisa vingue e essa experiência de estar fora de viver novas coisas de outros desafios é sumamente importante para essa segurança interna outra vez citando a Freud para o indivíduo que cresce desvencilhar-se da autoridade e dependência dos pais é uma das operações mais necessárias mas também mais dolorosas do desenvolvimento vocês conhecem o mito de Pygmalion e Galatea? sabem quem era Pygmalion? segundo a mitologia Pygmalion era um grande escultor mas tinha um problema ele não conseguia nenhuma mulher que os satisfizes todas ficavam aquelas expectativas dele e ele vivia muito frustrado por isso não havia nenhuma mulher que estivesse na altura do que ele esperava então ele construiu uma estátua dizendo tomara que um dia encontre uma estátua como essa foi o que ele pediu para uma deosa da qual ele era devoto que era Atena e parece que Deus atendeu porque quando ele voltou na casa a estátua não estava no pedestal e sim na cozinha cozinhando para ele tinha conseguido transformar a estátua na mulher ele chamava Pygmalion e a estátua Galatea e o que nos diz o mito? para poder amar você tem que não ter identidade tem que ser o que você quer então de essa forma eu te amo e vocês não imaginam a quantidade de Pygmalions e Galateas que a gente vai encontrando pelo caminho ele diz permitir que outro seja ele mesmo e possa até escolher seu caminho é uma questão muito importante e também muito difícil então o desligamento é difícil quando entre pais e filhos prevalecem relações de tipo narcisista o que é narcisista? vocês sabem o mito de Narciso Narciso era um jovem que gostava muito de si próprio e nem olhava para o mundo ele se amava assim se tinha visto uma vez em um lago e ficou tão apaixonado pela sua figura que quise beijar e morrer afogado então esse é o mito de Narciso é o centro do mundo e Pygmalionico significa os outros tem que ser de acordo como eu os construo se não me relaciono alteridade alteridade em latim quer dizer alter e outro a relação com o outro de igual a igual fica ameaçada frente a necessidade de garantir a omnipotência e a imortalidade dos preferidores estou dizendo estou dizendo algo sério seríssimo porque o mito fundante da empresa normalmente é a imortalidade do fundador mesmo ele morrendo tem que estar vivo e às vezes depois de morto eu quero continuar dizendo batuta deixa as instruções para que as coisas sejam feitas uma curiosidade a família Matarazzo até hoje está na justiça para cuidar da divisão dos bens porque quando antes de falecer ele deixou um testamento absolutamente maluco e complicadíssimo que dava margem a infinitas interpretações e até hoje já está na terceira ou quarta geração se eu não me engano a família se debruça sobre isso para resolver essa situação se acreditamos na vida depois da morte esse senhor deve estar divertindo muito deve estar divertindo para caramba esse é alvo de estudo dos nossos colegas advogados tem um grupo que estuda o testamento que ele deixou e como ele dificultou as coisas o mito familiar vamos falar um pouco disso o que é um mito familiar? existem mitos familiares? sim mais ou menos isso em realidade podemos dizer que são crenças compartilhadas que visam explicar como e por que as coisas são feitas na família dessa maneira por que são feitas assim não estou falando da empresa estou falando da família agora claro que na empresa vale o mesmo esses mitos criam papéis mutuamente aceitos que determinam como os membros da família actúan entre eles os mitos familiares funcionam como os mitos culturais que tentam explicar a natureza do universo e do ser humano por exemplo o mito de Adán e Eva de Cain e Abel todos esses são mitos que nos buscam nos ajudam a encontrar explicações onde nós não hacemos e dizer nós podemos aceitar o sofrimento mas não saber de onde ele vem isso não aceitamos então nós criamos mitos deuses que nos castigaram por nossa arrogância por exemplo no mito o judeocristão nós comimos a fruta da árvore da sabedoria do bem e do mal o conhecimento não era importante importante era saber qual que era o bem e o mal antes éramos inocentes e não precisávamos preocuparmos no momento que perdimos a inocência estamos condenados a morte saímos do paraíso e um anjo com uma espada de fogo se posta na porta e nos diz nunca mais podereis entrar o que é o paraíso é útero se você pensa um pouco nunca mais poderei entrar novamente esse útero nunca mais seré inocente agora tenho que me virar e Deus nos condenou a morte só que ele foi muito esperto não falou quando e a nossa vida vai indo por aí ignorando essa pergunta alguém quer saber quando? tem alguém na sala que quer saber quando? se você saber quando a vida perde sentido imediatamente são perguntas que convém não responder então o mito parte dessas coisas os mitos familiares dão estrutura experiências familiares criam continuidade entre o passado e o presente atuam como guia para as ações futuras contribuem como equilibrantes da família e funcionam como amortecedores das forças da mudança mas também podem estimular retrocessos e podem gerar sofrimento e perda de energia imofias capacidade de ver certas coisas vamos ver alguns desses mitos por exemplo o mito da harmonia existem dentro da empresa evidências claras de desencontros mesmo assim os principais membros da família acreditam que a harmonia reina na gestão ignoram a realidade mediante uma negação e idealização nós todos nos amamos profundamente já falei disso antes o que acontece com as crianças frente a esse dilema elas sofrem muito toda tentativa de diferenciar-se de conseguir uma identidade de encontrar-se o próprio caminho perturba e ameaça o delicado equilíbrio e pode levar o desastre em que se funda esse mito? esse mito se funda em uma crença de que o mundo é basicamente um lugar perigoso e dentro dos muros da família eu teria a sensação de controle e de que estou protegido então tem que ter harmonia contei o caso de um de nossos clientes faz sentido para vocês? sim? vamos ver um outro o mito de estereótipo cada membro da família tem assinado um papel específico são certos comportamentos perdão se certos comportamentos trastazarem nas fronteras que foram asignadas uma catástrofe se vai seguir não há flexibilidade nem espaço para tentar algo novo às vezes informações são sonegadas para o pai por exemplo porque ele não pode ser chateado se não uma catástrofe se vai seguir não é o caso não é não imagina ninguém presente tem vou falar de outro mito que também existe o mito do martírio uma observação o mito do estereótipo pode ser muito disfuncional porque impede isso pode ser tão arraigado na lógica da empresa que eu por exemplo sou vista como a filha revoltada e isso vira um rótulo e todos o sistema e eu mesma não consigo me identificar com nenhuma outra função e nenhum outro papel que não este então isso é absolutamente tolhedor me tolhe porque eu só sou a filha revoltada todos me vêm desse modo e eu para existir tenho que responder essa expectativa Mártires criam a sua identidade ao redor da ideia de que estão constantemente obrigados a fazer coisas contra a sua vontade esses são os mártires embora disponham de um grande poder eles afirmam que não tem escolha ou controle exemplo o dono de uma empresa que diz que ele não gosta de trabalhar muito mas tem que ficar até altas horas da noite para provar a família em realidade está se encarando a si próprio porque ele poderia delegar porque ele gosta de controlar mesmo esse é o mito do martírio voo despiatorio veja o que acontece com esse mito toda culpa por todos só que esses mitos não acontecem de uma maneira obvia assim clara estão escondidos são subreptícios é necessário que alguém ajude a enxergar isso com filhos dificilmente vão poder dizer isso para o pai tem que haver alguém que auxilie e auxilie o pai a entender o que ele quer dizer e por que acontece isso normalmente o pai é um grande solitário o fundador ou a fundadora são grandes solitários não tem com quem falar de todas essas coisas que se passam dentro deles se vocês querem eles são muito sofridos e eles precisam ter alguém com quem ao falar se escutem a si próprios para isso tem que ter alguém que desinspire confiança que crie uma relação e é muito comum também por exemplo no caso do mito do martírio quando isso desmorona eu enquanto filha nesse exemplo hipotético me dou conta que o mito do martírio me servia muito porque se era o meu pai que não deixava e que se fazia o martir eu ficava escondida e protegida quando isso se desacomoda eu também sou obrigada a assumir o meu papel de fazer acontecer a gestão de tomar decisões isso é duro então muitas vezes as coisas são muito ambivalentes por um lado eu estou cansada desse mito que opera mas por outro ele me serve boa expiatório toda a culpa de todos os problemas da companhia é colocada em um de seus membros em lugar de resolver os conflitos entre duas pessoas estes são transferidos para um terceiro que é o bode naturalmente o papel do membro mau ou desviado por incrível que pareça é manter o resto da família unida como ele é mau todos os outros são bons então nos colocamos lembram da história do bode expiatório dos antigos povos do antigo testamento que eles matavam um boi e descargavam todos os seus pecados nele então eles ficavam exentos de pecado surge uma necessidade de canalizar tensões internas para o qual um membro vulnerável é escolhido pelos seus comportamentos como bode expiatório essa escolha não é o acaso acontece que frecuentemente esse bode representa algumas fraquezas de outros membros da família por exemplo a falta de sucesso do pai pode ser abafada exaltando o pobre desempenho na escola de um dos filhos então observe como é de seu reptício e como é seria impossível descobrir desde dentro seria como operar o próprio óleo quando nos perguntaram que fazemos é isso que nós fazemos o mito de Messias a expectativa de salvação da empresa a partir de uma fonte externa e omnipotente o Messias é um desafortunado geralmente um outsider nós temos que tomar cuidado e não sermos os Messias porque somos consultores a expectativa é a de que finalmente chegou alguém que transformará a situação em que a companhia está logicamente esta situação vai falhar ninguém pode fazer isso e levará irreversivelmente ao Messias a um fracasso e esse fracasso reforça a ideia de que a família estava certa e que não precisa mudar o mito do Redentor é frecuente esse mito muito mais do que você se imagina Redentor assim como Quixote é outro mito muito frecuente é alguém que assume a figura mítica do auto-sacrificio para redimir os semelhantes desvalidos nesta fantasía o sujeito opera como um homem-Deus a emolação é destacada e compensada com a resurreição e a vida interna eu vou me sacrificar aqui mas algum dia alguém vai reconhecer vai exaltar minha imagem como estabelecimento do vínculo sacrifical o Redentor se perpetua como figura protectora de um suplicante ele em realidade parece um herói mas não é um herói ele acaba no latente sendo mendigo de esse outro aquele a quem ajuda que finalmente se posiciona ante ele o Redentor como um amo ávido e queixoso imposível de ser satisfeito nas suas intermináveis demandas se está sacrificando o filho mas não é o filho então é esse que não fez e isso não é detentor de uma misão singular a de redimir a honra ofendida de um outro mediante o próprio sacrificio o Redentor torna-se um enaltecido o herói que libertará mediante o próprio sacrificio feridas narcísicas e não cicatrizadas da história dos pais ele tem que fazer valer no caso que eu não fui capaz de fazer assim mirar redimir por último o mito do tempo na família esse mito é muito curioso o tempo parece inacabável eu não vou morrer nunca o tempo infinito ao mesmo tempo quero tudo para já como funciona o mito do tempo eu me concentro no passado que fizemos de que nos orgulhamos de onde vinimos olha quanto avançamos ah mas olha o futuro para onde queremos ir então é o passado ou é o futuro mas é uma espécie de escape uma fuga do presente por que? já pensaram por que? porque é no presente onde vão acontecer as transformações é no presente onde vai acontecer o que é o que se chama mudança catastrófica que dá muito medo se olho para o presente eu vou ser convidado a questionar-me a forma como vivo e como trabalho então olho para o passado ou me enrosco nas ambições de um futuro grandioso e deixo de olhar que aqui e agora no presente onde estou vivendo observem como é fácil você cair nas redes de algumas dessas falácias dentro da empresa familiar e mais elas despreitam em cada esquina faz sentido? não? tem algo a dizer Vicente? está muito calado lá? estou aqui de queixo caído bom esta é a última transferência talvez é a experiência da minha tesis de doutorado me uní à perspectiva de dois pensadores não sei se você queria falar dos mitos mas não temos muito tempo um dos pensadores é Deming que é o pensador da qualidade e ele falava de que os sistemas de qualidade teriam que contar com quatro ciências que são a teoria da variabilidade ou estatística sistemas psicologia e teoria do conhecimento são ciências totalmente diferentes como vocês podem ver e nos reparam a uma divisão que tinha feito Descartes que pensava que o homem se compunha da resistência e da rescojita o que é a resistência? aquilo que posso fazer transformar a rescojita aquilo que pensa resistência são as ciências que vocês veem aqui do lado horizontal sistemas e variabilidade construo pontes disseco um cadáver e posso observar a causa da morte são todas ciências positivas do tipo das que nós aprendemos na escola deste outro lado tem ciências que são diferentes elas falam e falam mas nunca vão chegar a uma palavra final sempre haverá algo mais a dizer a união das duas vertentes é o que dá lugar a qualidade segundo dizia Deming para Bion as duas formam o que se chama capacidade positiva e negativa o que é capacidade positiva? é a forma como nós crescemos e mudamos é a possibilidade de entender o mundo o bebê toca o fogão que entra e se queima e nunca mais volta a tocar então aprendeu aprendeu a través da experiência não é na escola aprendemos a observação a ciência faz observação experimentação e formula leis tudo isso são perspectivas da qualidade positiva da capacidade positiva e a capacidade negativa vocês podem imaginar que a capacidade negativa é negativa por ser destructiva mas não é assim como a positiva não é positiva por ser constructiva capacidade positiva se chama assim porque deriva da visão de Auguste Comte que era um filósofo positivista de França do século XIX e a outra se chama negativa não é porque seja destructiva e sim porque nunca tem uma palavra final esta representa um sistema fechado de um ponto conhecido chega um outro ponto conhecido através de induções e deduções esta é um sistema aberto nunca iria chegar a um ponto final e o que que dizia Bion o psicanalista do qual estamos falando ele dizia que nós precisamos as duas capacidade positiva significa conhecer o mundo entender interpretar e fazer previsões a negativa significa abandonar o conhecido e partir para algo desconhecido correr o risco então para poder crescer na empresa ou na vida eu preciso das duas ou seja vejam imaginem o bebê do qual nós falamos antes ele vai dar seu primeiro passo e o primeiro passo é assustador só que ele não poderá caminhar se não for capaz de dizer não capacidade negativa ou pede apoio ele vai caminhar com não e sim se irá afirmar em um novo lugar capacidade positiva e negativa para abandonar este lugar então a realidade é que a vida em termos de crescimento envolve permanentes actos de coragem de abandonar o conhecido e partir para algo novo capacidade negativa foi a que vocês tiveram quando fundaram sua empresa a que nós temos quando escolhemos uma profissão quando casamos se casa apaixonado mas ninguém sabe o que vai acontecer depois vai depender de sua capacidade de um bom relacionamento e da capacidade de outro e de juntar coisas imponderáveis então é fundamental para o empresário ter uma boa capacidade positiva e uma boa capacidade negativa quanto mais tenha de positiva melhor poderá ser abandonar o lugar conhecido e é muito difícil agora o que acontece quando a gente não tem capacidade negativa vou tratar antes de falar disso vou tratar de dar um exemplo para vocês Shakespeare Hamlet há mais coisas entre o cego e a terra do que posso imaginar nossa má filosofia lembram disso? que ele dizia tudo o que vemos e tocamos não é tudo o que existe existem coisas que nós nem podemos ver nem tocar ele deixou espaço aberto para o telefone celular para viajes de avião coisas que no ano 1500 ele vivia nem podiam ser pensadas segundo vamos voltar em torno aos mitos religiosos esta vez vamos ao novo testamento Jesus morreu três dias depois que ele resucita se encontra com Santo Homé e Santo Homé não acreditava ele está enganando é um romano que se está disfarçando disculpe mas eu não tenho muita certeza que seja o Senhor eu não vi muitas pessoas ressuscitando aí Jesus mostrou as chagas para ele lembram da passagem e Santo Homé aí acreditou e quais foram as palavras de Jesus bem-aventurado seja você Tomé que acreditou porque viu capacidade positiva mas mais bem-aventurados serão aqueles que acrediten sem ver capacidade negativa então aqui este é o eixo de ver para crer e este é creer para poder ver ver para crer deve ser complementar com creer para poder ver e creer em que? creer em mim minha competência e às vezes eu tenho muito mais competência daquela que uso porque ela está embasada por um monte de travas de amarras de lastros que me fazem gastar uma energia enorme e então eu não consigo aquilo que me poderia fazer feliz essa figura mostra um pouco esquematicamente o que estamos dizendo acorda a bamba e o equilíbrio entre razões e emoções estamos acabando praticamente e queria mostrar um pedacinho de um filme da família Soprano uma série e essa família Soprano é também uma família uma família de bandidos a mafia a mafia é uma família existem regras regras que revelam pactos alianzas perversas destruição falta de respeito aos outros convicções mas mesmo assim uma família poderosa então vale a pena nós vermos esse detalhe para nós já acabarmos e deixar um pequeno espaço para as suas perguntas infelizmente não tem legenda mas vale a pena observar isso como objeto de estudo mesmo opa as suas perguntas Impression as rage turned inward His crimes They are organized crimes My nephew What makes you think you're so special? It's all a big nothing Believe what you want, my little nephew I've given my life to this thing Will you fucking blame me for something? My whole life is a lie I want Tony Soprano on hate You let me fucking sit down We're getting to something here This team of ours When America opened the floodgates And let all us Italians in They did it because they needed us They needed us to build their cities And dig their subways And to make them richer And some of us wanted a piece of the action And those other fucks They were crooks and killers too But that was the business, right? The American way Sometimes I think the only thing Separating the American business From the mobs Is fucking wagons and defeat But some of us didn't want to swarm Around their hive And lose who we were We wanted to stay Italian And preserve the things That meant something to us Honor And family And loyalty This family comes before everything else Everything For your wife And your children And your mother And your father It's a thing of honor You out of your fucking mind Laying your hands on me I'm a mean guy My husband I think he has committed Horrible acts That's the guy, Adrienne My husband told me The guy I'm going to hell for I wish now we're wrong What is it about those ducks That meant so much to you Sometimes we go around Feeling pity for ourselves But behind our back And wait with this carriage How could you fucking do this Dark soul No No Please You eat You play You pretend like there's not a giant piano Hanging by a rope Just over the top of your head Every minute of every day The souls You probably don't even hear what's going to happen Soldiers don't go to hell So That's what I'm going to hate Man It's only Is that a giant You That's true You Se vocês não quiserem pegar uma família como Soprano, que é um exagero, uma mafia se tem a família Gucci não sei se conhecem a história mas o Gucci fundou uma empresa extraordinária que as senhoras conhecem todas de moda ele foi um excelente artesão teve vários filhos, mas organizou muito mal a empresa com os filhos, criou disputas entre eles, eles brigaram depois a segunda geração, na terceira geração um dos filhos se apropriou dos outros, mandaram aos pais um deles com 80 anos preso por não pagar impostos, e a mulher do último filho mandou matá-lo e esse é o fim da família Gucci que não pertence mais mandou matar a mulher, foi condenada depois à prisão perpetua na netaia, etc. Então, como vocês veem, a vida familiar a empresa familiar Gucci Gucci, Gucci, Gucci exacto, Gucci se chama Gucci Gucci Então, como vocês veem, a empresa familiar também pode ser lugar, como está falando aí de desastre, se não for orientada Então, o que nós tínhamos para dizer era isso temos um espaço para suas perguntas ficaram nos minutos alguém quer perguntar aí Eu vou falar do filminho que acabou de passar fora tanto fucking, fucking, fucking que é interessante, não é? Temos uma cena lá que foi um segundo dia, só que são gansos que nos Estados Unidos correm muito, andam muito No Canadá No Canadá Na qual um ganso que vai na frente vai pegando a maior resistência do ar e vai continuamente revezando De certa maneira isso vale para as nossas vidas e também para as nossas empresas familiares Então, na verdade não tem nenhuma dúvida mais um comentário assim, as pessoas eu acho que no geral elas têm uma tendência natural a sempre achar que a situação delas é única no universo e hoje ninguém sabe o que eu estou sentindo e é muito interessante empresa familiar não é um tema muito presente no ensino formal de uma maneira geral muito pelo contrário o ensino empresarial de uma maneira geral não sei não posso falar pelos outros países porque eu só estudei no Brasil mas no Brasil pelo menos é extremamente voltado para formar executivos me referindo a administração de empresa dificilmente se você quiser ter alguma visão um pouco mais formal da microempresa uma microempresa uma média empresa uma empresa familiar empreendedorismo isso é muito difícil você tem que correr atrás de uma coisa muito específica por aí então especialmente apesar de eu já ter por exemplo no SEAG tinha matérias de tipo de gestão de varejo coisas assim mais voltadas para empreendedorismo mas eu nunca tinha visto nenhum material assim acadêmico ou formal ou pesquisa ou o que quer que fosse referente à empresa familiar e foi uma experiência muito interessante ver como às vezes a nossa realidade não é tão tão só nossa assim como os problemas os conflitos os desafios são meio compartilhados então na verdade é só cumprimentá-los a elogiar foi excelente a apresentação e assim na minha parte estou feliz de ter visto isso tudo e sentir que eu sou parte de um grupo maior de pessoas que vivem esse desafio também então é isso aí obrigado obrigado Igor nós esperamos não ter decepcionado muito vocês porque talvez viessem com a expectativa de que iam ter respostas e nós vamos talvez tirar o sono de vocês alguma noite eu quero acrescentar um comentário nós somos muito procurados aqui doutora Valéria por pessoas que querem organizar holdings familiares isso é uma coisa que está muito na moda eu vou chamar de moda mesmo porque não, na maneira de proteção do patrimônio pois é, por várias razões ou para a questão de sucessão familiar ou para a questão de proteção familiar claro ou patrimonial melhor dizendo ou às vezes até por uma questão de economia tributária mas na verdade seja qual for o assunto que motiva alguém a nos procurar para isso acaba num dado momento chegando em algo como eu gostaria de ter um princípio da minha sucessão me parece talvez vocês possam comentar um pouquinho mais eu nunca tinha pensado sobre isso foi fantástica a apresentação de vocês mas me parece que as pessoas acham que criando uma empresa e organizando um contrato social e um documento eu cuido de toda essa questão familiar que é possível botar tudo isso no papel e a partir daquele acordo daquele contrato eu não preciso mais viver essa situação de passar pelo inferno bom não sei se você quer responder Valeria ou responde então eu creo que sua pergunta é muito oportuna Vicente é claro que não é suficiente poder fazer um papel como você disse organizar as coisas do ponto de uma perspectiva legal acho que isso é fundamental porque independentemente de qualquer ação você vai ter consequências legais na sucessão ou como no caso que contou Valeria alguma falha de algum dos socios pode contaminar o resto das pessoas agora não é suficiente não basta com isso o melhor o contrato pode ser burlado por uma situação não resolvida relacionada quando há mais intenções não há nenhum contrato que consiga resolver a questão de pegar as intenções antes que se transformem em mais intenções as intenções surgem como consequências desentendimentos guardam-se fantasias que não são verdadeiras de que outro me está me está vilipendiando me está despasando para trás e isto se não pode poder ser falado se convierte em uma realidade interna que é o que nós falamos realidade interna e externa aí surgen depois os desencontros e por mais que você faça o melhor contrato do mundo aquele meu primo resultou ser um canário então cabe o que você fala sim Valeria fazendo um gancho com o princípio do prazer e o princípio da realidade o melhor momento para a empresa se organizar e interessar essas questões é quando tudo vai bem quando não tem uma crise muito alguma então se vocês identificam poxa a gente não está vivendo uma experiência de crise é o momento de investir nesse processo de discutir as regras etc por mais que o princípio do prazer pudesse orientar a família é deixar tudo como está a gente não tem problema para que tratar disso mas e requer muita maturidade muita sabedoria a organização fala bom o princípio do prazer talvez não estou orientado para deixar as coisas como estão vai ser difícil chegar a um consenso e elaborar essas regras vai mas o momento é agora e vale a pena investir e tal vez isso sim agora falando de nosso trabalho talvez buscar alguém que possa ajudar a pensar mais neutra e em quem possamos digamos transferir aquelas angústias para poder provar se são reais ou não é uma maneira de ajudarnos nessa decisão queria falar eu acho muito interessante que apesar da gente não ter muito material muita pesquisa sobre empresas familiares a gente vê pelos mitos pelas alegorias pelas histórias que os problemas não são novos e o que é realmente interessante é a forma como vocês pesquisam buscam esses problemas vou colocar eles de uma forma clara para todos e enfrentar eles e acho que isso faz a diferença Obrigado Roberto vocês gostariam de perguntar mas não sabem o que perguntar ou sabem Nós estamos esquecendo de algo Não, um sorteio só Então Vicente, você nos ajudaria? A palavra catástrofe que está em este livro não significa uma catástrofe em si Você sabe que é que é uma catástrofe? Sim, esse conceito que nós temos Essa palavra catástrofe tirada nos livros vem de Bion e ele usou tirando do antigo teatro grego O teatro grego não tinha um escenário como nós vemos se você vai ao teatro vai ver que tem um escenário bonito talvez se está falando de uma sala de janta arte na mesa as cadeiras as pessoas representam e o público imagina a situação Então o escenário ajuda muito Tanto assim que existe uma técnica uma arte dentro do teatro que se chama escenografia igual que no cinema porque ajuda a construir a imagem de onde a escena se está desenvolvendo Os grego não tinha isso Em uma concha acústica isso se deu uma extraordinária qualidade Como se falava como estamos falando Valeria e eu ao lado de 30 metros essa pessoa ouvia já fez essa experiência com minha esposa alguns anos atrás em um desses anfiteatros no sul da França que não estarão ainda Até 40 anos a pessoa como se estivesse falando Valeria Mas não tinha escenário O papel do escenário era descrito por um grupo de pessoas que se chamava coro O coro entrava antes dos actores e das actrices e representava decantava a escena Falava como que a escena era Describia como que vai ser Por exemplo vai ser sei lá Agora no meio do campo os soldados estão chegando o rei desejou o cabal vai falar com a rainha que está sentada em cima de uma árvore e coisas desse tipo Então o coro se retirava esse canto do coro chamava-se estrofe O coro se retirava e entrava nos dois actores e o público Eles falavam um frente a outro mas o público imaginava essa escena Quando essa escena acabava o coro entrava e cantava uma outra escena A próxima vai ser na sala de jantar no Palácio Real O público imaginava isso Então eles cantavam uma outra estrofe a catastrofe que não é outra coisa que a mudança da cena A nossa vida se compõe de catastrofes mudanças da cena que podem ser algo positivo ou algo negativo dependendo de como lidemos com nossa boa capacidade positiva e nossa capacidade de confiar em nós mesmos De isso que o livro trata É o livro de experiência um pouco minha como consultor e tem algumas coisas que fazem parte de minha tese de doutorado Sim? Quem que ia falar? O que levou a Valéria a tomar a decisão de trabalhar junto com o pai? Deixa eu completar Você teve a opção? Se não, eu estou despedida Se não, eu estou despedida Se não, eu estou despedida Não, brincadeira Você sabe que compartilhando uma questão pessoal Eu acredito que ter decidido trabalhar com meu pai foi fruto de um amadurecimento pessoal Quando eu era adolescente mais nova Para mim, trabalhar com o pai era coisa de luz Era mesmo Era alguém que não encontrava outro caminho e que era um perdedor Enfim A gente falou isso e pessoalmente eu também investi muitos anos na minha terapia pessoal Eu sou psicóloga eu também trabalho além do Instituto Horizonte eu também trabalho como psicóloga clínica Mas isso foi posterior Eu fiz muito tempo da minha terapia e foi fundamental ter essa interlocução para poder me apropriar disso Como eu disse herdar aquilo conquistar aquilo que eu herdei E em determinado momento eu falei poxa, é uma perspectiva muito interessante Na faculdade de psicologia eu tive uma matéria que tratava de organizações mas era um jeito muito caricato muito estereotipado muito pobre me pareceu a maneira como eles apresentaram e eu falei eu sei que existe outra alternativa e seria empobrecedor para mim não conhecer do que se trata e não poder decidir se eu quero ou não Eu lembro que naquele então faz muitos anos o Héctor estava participando de um congresso na Itália e ele é argentino e ele me passou o texto falando filha, dá uma olhada no português e foi aí que eu tive a possibilidade de conhecer um pouco melhor qual era a abordagem dele e de fazer essa reflexão É besteira também a gente não fazer o uso dos recursos e das opções que nos dizem que estão perto por serem da família e por nossos próprios preconceitos e em casas pessoais então foi um processo de amadurecimento que eu falei vou me experimentar claro que nesse processo foi um desafio enorme porque eu quando eu estava fazendo psicologia e na PUC eu jamais me imaginei e nunca pensei que eu faria FGV e administração de empresas eu sempre fui uma pessoa muito ligada a ciências humanas até hoje eu sou mas identifico mais com o campo da ciências humanas e lá estava eu com uma HP tendo que calcular taxa Selic enfim desesperada mas eu falava eu preciso desse repertório também para trabalhar nesse campo eu não posso me dar o luxo de falar não isso não é minha praia se eu estou num trabalho que tem isso como abordagem a gente trata da empresa e a gente trata da família então preciso me aventurar nesse novo campo mas se eu não tivesse feito esse percurso eu também não me sentiria com legitimidade para estar aqui falando com vocês e apropriada do Instituto Lisondo como uma instituição que me representa e que eu agravo valor uma pergunta na verdade eu acabei fazendo até mesmo acabei fazendo essa pergunta porque hoje eu tenho uma filha e essa minha filha está indo para 13 anos e ela fala para mim mamãe a empresa que você criou é para você não é o que eu quero para mim então assim com o passar do tempo é claro todos os tempos ela está com a gente também e ela fala porque o que eu quero não é o que você quer para você não gosto de mexer com números não gosto de mexer com planilhas eu gosto de falar ela é muito comunicativa e gosta de falar eu falei pode acontecer de um dia ter um departamento na empresa da mamãe que você vai conseguir se emprestar até hoje ela faz uma proposta para mim com 13 anos de idade ela fala eu quero fazer uma palestra para os seus funcionários e eu digo palestra sobre o que? sobre o comportamento sobre o comportamento no geral como lidar com segurança do trabalho então assim tem 13 anos e acho super interessante da visão dela ter porque eu tenho uma pequena produção onde ela fala que ela precisa passar os cuidados de como na verdade o IPI os cuidados de como usar o maquinário ela quer passar para ter essa segurança então assim hoje ela já vê de uma forma diferente mas até o ano passado não esse ano eu falei você já deu conta que daqui 5 anos você tem que tomar uma decisão na sua vida? ontem eu peguei a pergunta ela falou assim eu já decidi eu quero fazer direito para poder conseguir ter o setor jurídico dentro da sua empresa então assim eu achei interessante assim é claro hoje eu era uma criança ainda né mas pode mudar pode vir a mudar mas a pergunta foi essa qual o melhor momento de você ter tomado essa decisão como a gente disse cada história é única e cada empresa cada ser humano é muito singular o que foi a minha experiência não necessariamente se aplica o que eu recomendaria se é que meio presunçoso mas é deixar uma distância ótima deixar perto mas também deixar um espaço para que ela possa se experimentar sabe então é claro que ela sabe que você está lá e que isso é uma opção para ela ela já conta com isso mas é muito importante também deixar essa distância sabe claro para que ela possa criar com argila dela o caminho dela é um filho é uma flecha atirada no filme você pode controlar a força do arco você pode mirar no alvo mas você não tem certeza de que vai acontecer no meio do caminho você não não pode controlar então é isso que ela falou acho que isso é legal acho que você tem saudável deixar a pessoa saber que isso está lá para ela se você está se você tem segurança mas você tem que deixar porque eles nunca sabem bom então estamos chegando ao fim não é? no nosso tempo nós vou passar para a Solange só para lembrar a Solange é a nossa coordenadora de recursos humanos e de pagamento ela vai representar agora a servida nesse finalzinho bom na verdade realmente eu quero parabenizá-los Valéria doutor Héctor por essa tarde tão enriquecedora acredito que para todos nós aqui principalmente para nós aqui da Sevilha foi fantástico nos fez refletir sobre eu estava aqui assistindo durante todo o tempo e refletindo sobre posturas e que não só no âmbito familiar mas no âmbito profissional também porque é difícil nós temos uma cultura latina com laços íntimos tão próximos às vezes na organização e mesmo assim qual é a postura que nós devemos adotar essa postura profissional enfim que a gente deve adotar no ambiente de trabalho mesmo que seja familiar entre amigos principalmente as lideranças saber separar amizade do profissional e tudo mais realmente foi uma tarde enriquecedora muito obrigada pela presença de vocês obrigado a vocês e eu acho que eles merecem uma sopa de novo então se você puder nos ajudar para solucionar o livro diz o nome do livro mais uma vez mudanças sem catástrofe ou catástrofe sem mudanças ou quem quiser comprar acham nas livrarias casa do psicólogo normalmente mas também existe na cultura é só pedir talvez eles não tenham nós vamos depois postar no Facebook da Sevilha o link vamos achar o link da onde tem na livrarias quando eu escrevi nunca imaginei que fosse publicado mas aí publicaram para fazer um teste isso aí não são 500 exemplares aí esses 500 foram vendidos aí complementaram toda a primeira edição aí fizeram uma segunda edição também acabou agora está pela terceira ele me pediu uma sugestão de como ele podia sortear o livro números ou coisas assim e eu disse ele que de vez em quando a gente sorteia é por data de nascimento como eu não sei de fora a data de nascimento de ninguém aqui eu vou dar um chute numa data qualquer vamos ver quem é que nasceu mais perto disso pode ser por exemplo hoje é dia 19 de setembro eu nasci em 76 tem alguém que nasceu mais perto? 19? 19 de julho não, mas você é 19 de setembro o seu é você está mais perto tem mais alguém não? você vai abrir um monte de livro muito obrigado então acho que ela ganhou um livro vem receber aqui e tira uma foto tira uma foto bom, nós agradecemos também atenção na presença de vocês agradecemos especialmente ao senhor Vicente o apoio de todo o pessoal né? Rodrigo e pedimos desculpas pela perturbação que nos vimos atrás de nas vidas de vocês que estavam muito mais tranquilas antes de conhecer a ver